Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais calabreso do que a minha e do que a sua. É, exatamente, Vilelo, muito mais calabreso. Então é isso aí, o caga-sangue. E o que tá aqui do lado aí, o Tute. É o Tuto. Caga-tronco. É o Tuto. Como que tá hoje aí o pessoal? O pessoal está preparado para o que vai acontecer hoje? É, hoje promete, vai ser épico, hein? Vai ser parecido com aquela live do Ceará e do Carlinhos, hein? Então vou ficar de cueca aí. Eu acho que sim. Então fechou. Vai faturar com o Insider hoje. Como vai ser a participação do pessoal aí nessa live maravilhosa? Ó, você manda pra cá o seu superchat, tá bom? Com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá? Lembrando que a gente lê até três, desculpa, até seis, sete perguntas aí, as melhores, tá bom? E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato. Obrigado demais aí. Obrigado você. Essa dupla maravilha. Faz tempo que a gente tá armando aí, ainda bem que deu certo agora, né? Vamos beber hoje? Vamos tomar um e vamos fazer mais loucuras que o Ceará aqui, a promessa, hein, meu? Olha aqui, ó. Eu acho difícil, hein? Apesar que estamos no começo da noite, a gente não sabe o que vai acontecer. Não, eu sou bom embora, eu não tenho compromisso hoje não. Não tem, né? Não marcou nada. Nada. Enquanto vocês vão bebendo aí, já vão preparando o meu presente inútil, porque eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores de hoje. Não é Pequeno Lênio? Exatamente. Então seu Lênio, como que ele te deu apelido? Arábio Saudito. Arábio Saudito. Vou chamar agora de Arábio Saudito. Então é isso aí, Arábio Saudito. Terráqueos, você que tá em casa, seguimos com a parceria com a Bic e sua linha de lâminas de barbear, Bic Flex 3. Fala três vezes. Bic Flex 3, Bic Flex 3, Bic Flex 3. Mandou bem. E falou em Bic Flex 3, falou em economia e qualidade, não é mesmo? Primeiro, porque você tem uma linha completa pra escolher de acordo com a sua pele e o seu dia-a-dia. Para as peles mais sensíveis, tem o Bic Flex 3 recarregável, sensitive. Mostra a embalagem verdinha aqui, olha aqui. O cara do corte aí tá rápido. Gatilho rápido. Gatilho rápido aqui, olha só. Então essa daqui é o sensitive, que é clinicamente comprovado pra esse tipo de pele, é show de bola. Para os outros tipos, não é, Lênio? Você tem o Bic Flex 3 recarregável, o embalagem azul aqui, que tem o barbear extra suave. É o que eu falei, né, Lênio? Exatamente. Não é? Esses dois carinhas, você vai ficar trocando os cartuchos, ou seja, você vai no mercado uma vez e fica sossegado por até quatro meses, porque ele vem com cinco desses cartuchos na mesma embalagem, é show de bola. Você não precisa ficar pensando se tem ou não lâmina em casa antes de ir fazer a barba. Por até quatro meses, pensou em se barbear? Pensou em Flex 3 recarregável. É isso? É isso. Fechou. Então é isso, Terracco. Pensou em economizar tempo e dinheiro, é Bic Flex 3 na barba de boa. Para conhecer mais, o link já que você já colocou, você é rapidão. Total, link na descrição, QR code na tela, e é só ser feliz agora na barba aí, ó. Olha aqui, ó. Vai ficar bonitão. E presente para os convidados. Opa, porra. Aí o pai vai raspar o saco hoje, né? Já vai fazer o kiwi? Vai dar aquela raspadinha. Vai deixar o kiwi top, meu. Hoje o palmito africano vai ficar top. Porra, obrigado, obrigado. Agora... Depois vocês me falam... Sem engasgar. Isso, me fala depois como que vai ser essa raspagem. Sim, sim, tá aí no daqui esse molecote eu vou levar ele para o motel. Ó, dependendo do tanto que bater o recorde aqui, o Toninho faz ao vivo a depilação. Uh, não, não, melhor não. Melhor não, melhor não, 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 não. Você vai raspar o pai. E aí, bora? Bora. Arrebentar o pai? Mais uma aí, vamos virar mais uma aí, então. Vamos falar do segundo patrocinador aqui. Bora, aqui tem patrocínio. Quando tem patrocínio, tem presente, manda baixa. Exatamente, olha, o Dijo One. Dijo One, você pegou aqui, ó, olha aqui, agora, vamos colocar aqui na câmera de cima, olha aqui, que bacana. Pegou aí, Lene, tá bonitão na câmera? Tá bonitão, cara. Quais são as vantagens, Lene, do Dijo One? Então, ó, você que busca novas experiências aí, ó, a Dijo One, ela te dá o cashback, né, cashback, você pode indicar um amigo seu, né, e você recebe com a indicação. E um, cada um dólar gasto um ponto e meio. Um ponto e meio, um ponto e meio no cartão, acumula pontos e aí, cara, é inacreditável esse cartão, acho que é bom você pensar em trocar aí. Você, Lene, você é um cara que você já baixou o aplicativo, porque clica no link e abaixa o aplicativo, né? Baixei, baixei, já tô com o meu cartão aqui também, tô mandando ver aqui. Mostra aí pra mim, deixa eu ver. Tu tá na carteira aqui. Aí, mostra, aí, Lene! Aqui é a mágica, porque ele não aparece, né? Então é isso daí, né? Cartão de crédito e de débito, você que escolhe o que funciona melhor pra você. Seguro de emergência, médica pra viagens internacionais, cobertura contra roubo e perda de bagagem pra viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora. Pontos bônus, veja as regrinhas do aplicativo pra conseguir os pontos bônus e pra como que você baixa o aplicativo, link na descrição, QR Code na tela. Então procure arroba meu digio nas redes sociais e nas lojas do aplicativo pra acompanhar as novidades. Peça seu digio one agora. Como que é agora em inglês? É now. Em francês. Agora? Em francês e em japonês. Em japonês é rikoro. Rikoro. Rikoro? Rikoro. Tá aí, italiano? É, agora, querido, agora, piu bello. Em toninho tornado. Agoro. Agoro. É isso aí. Então manda a bala aí, Lenin. É ou não é? Exato. E vamos falar da Insider, que tá sempre com a gente aqui também. Eu tô aqui com as minhas camisetas aqui, tech t-shirts sempre, não é? Você que já conhece, sabe que eu só uso produtos da Insider, cueca, meia e o escambal. Até o moletom, quando tá frio aí, a gente viajou, então o pessoal acompanha nas minhas redes sociais, que eu tô sempre com os produtos da Insider. E agora tem a Cyber Week, Last Chance. Fala aí o inglês. Last Chance. Chique, né? Last Chance. Last Chance. Cyber Week, Last Chance. Então vamos lá. Essa Cyber Week da Insider é a última chance para aproveitar as ofertas da Black Friday. Em inglês, Last Chance. Última oportunidade. Última oportunidade. Última chance. Última chance. Em francês é La Última Opportunité. É isso. Talvez alguma coisa assim. La Última Opportunité. Obrigado, desculpa, me corrija mesmo. Você que já compõe Inteligência já sabe que eu sou apaixonado pelas tech t-shirts principalmente, então tem as meias, o moletom e as cuecas da Insider. Ó, dentre todos os produtos da Insider, o meu top 1 são as cuecas. O pessoal já fala, a gente ficou inclusive de cueca aqui, eu e o Ceará, semana passada, vocês vejam aí. São mega confortáveis, não enrolam e são fresquinhas. Mas quem experimenta uma vez vai usar ela pra sempre. E essa semana é a última chance então de conseguir esses descontos. Incrível de até quanto? 40%. 40%. O gerente ficou louco. Use o nosso cupom InteligênciaBF, que é o BF de Black Friday. Exato. Tem presente para os convidados também. Clique aí no link. Corre, quer dar atento. Tem aqueles nossos starter packs aí que você já sabe. Kit de t-shirt. Isso. Onde vem a meia, a cueca. Camiseta, cueca. Aqui, ó. Tem tudo. Kitzinho pra cada um. Ô, malandro. Tão pensando o quê? Vocês vêm aqui e tem presente. Tão top, velho. Tô falando que hoje eu vou raspar. Me chama toda semana, capítulo. Toda semana. Toda semana. Me chama direto, viu? Fechou, fechou. Faz mais propaganda aqui que eu gostar. Tem mais? Quero mais mexer. Agora é a parte ruim do negócio. É vocês me darem presente. Aí sim. Quem vem aqui pela primeira vez tem que dar meu presente inútil. Isso é da hora, velho. Começa você, Tony Tornet. Tem que ter histórias aí. Ó, o meu aqui é isso aqui. É um chapéu. Que, na verdade, não tem nada de inútil. Por quê? Porque esse chapéu aí foi o chapéu que eu usei na pegadinha. E a primeira pegadinha é que o meu canal ficou em alta. Então, eu trouxe pra você. Pô, sério? Você vai deixar aqui? Eu vou deixar pra você. Vamos colocar no cenário que vai ficar bonitão, cara. Chegou um dia em alta aí. Ficamos no máximo em 28º, mas estamos em alta. Foi a pegadinha intruso que eu gravo com o Toninho e... Como que foi o lance dessa pegadinha que você tá... Eu tava de repórter e eu tava usando esse chapéu aí e eu pergunto pras pessoas e o Toninho responde antes. Ah, como é que é que é? Aqui é muito legal, tá? Não sei o que é, pessoal. Porque eu não entromete. E é o intrusão. Esse foi o primeiro vídeo que entrou em alta no meu canal e o único também. Tem mais. E você? Eu tô aqui, ó. Apresentão, top de linha. Minha filha aqui. Colocou Beatriz que vem assistindo aí, ó. Tá aí, ó. Bora. Não vai pular nada na minha cara aqui, não. Não, mano. Tá bem feito o bagulho. Toninho Tornation. Ó. Se liga, Gil. Você trouxe um passarinho? O que que você trouxe? Que isso, Guadal, velho? Tem um presente aí dentro, não tem? Tem. Uma tampa, cara. Essa aí é a tampa da primeira candida da casa que eu comprei. E aí eu trouxe ela pra você. É inútil, porra. Mas aí é sua, caralho. Tá certo. É. Quando eu comprei a caixa, a gente foi a primeira cheia do dia. O presente é a caixa, tá, velho? Olha aqui, ó. O Tuti, olha aqui, o Tuti. É o filho da puta. Olha só, cara. Vai ficar aqui, ó. Já tá aqui no cenário. É isso. Valeu. A caixa é caprichada, velho. Eu pensei que tinha dado uma joia pro Vilela. É. Cara, um dia vai valer muitos daqui, né? Verdade. Imagina essa tampa da candida. Isso aqui já manchou a roupa do Toninho Tornado, está aqui, ó. Que tem cheiro de candida também, eu vou te falar, né? Esse negócio aí. Tem uns negócios que tem cheiro de candida. Não sei, não é que eu tô meio candida na minha vida. Já assim, já experimentei. Já assim, porra. Diz que eu gosto de bacalhau. Bacalhau é bom, né? Caraca. Ó, estamos a quatro meses do programa, já tá... É, mas vamos aumentar a temperatura. Você tá abaixando o nível do programa. Eu tô abaixando a não. Bacalhau, você não gosta de barulho. Mas foi eu comecei, foi eu comecei. Você vai se comportar hoje. Vamos ir piorando depois do programa. Mas você falou de primeira pegadinha e tal. Cara, pegadinha, a gente tem uma grande história na televisão brasileira de pegadinha. Vocês chegaram a pesquisar quando começou essa parada? Porque a gente lembra do... Do Ivo. Do Ivo Holanda. O Ivo é o rei. É o rei, né? É o rei. Mas quando começou isso? Foi com... Eu acho que o próprio Ivo começou mesmo aqui no Brasil, não foi? Mas, ó, tinha o Faustão lá na época, lembra? Ah, é verdade. O Faustão já tinha umas câmeras. Já tinha? O Faustão tinha umas câmeras escondidas, né? Acho que eram escondidas também. Fez um pouco, tem. Fez um pouco, mas aí depois migrou o Ivo. O Ivo é o rei. E na liga já tinha, né? Eu lembro daquele... Canadá. Candy Camera. Candy Camera. Canadá. O Canadá já tinha muito. Já muito forte. Mas os caras investem pesado. O Canadá é muito foda. Não que aqui no Brasil não seja, mas lá eles investem muito pesado, assim. Para caramba. No nível de... Colocar uma porrada de... Eu acho que o Silvio Santos chega mais próximo, vai. O Silvio investe muito e é uma super produção. E a gente investe um chapéu. Foi só isso que a gente... Vocês fazem na maneira brasileira. Mais pobre possível. É, mais Jardim Peri, né? Mais gueto, né? Nós é mais gueto. E quem já gastou fazendo pegadinha? É, nós já gastamos. Nós investimos, mano. O quê? Já investimos. O quê? O quê? O que a gente gastou? Em água. Em água para a produção. O quanto você já investiu, assim? O máximo. Cara, não lembro de... Mais de cem reais. Não, já mais de setenta e cinco conto, acho. Setenta e cinco reais. É. Não investimos, já. Porque tinha condução, né? Era de ônibus. É. É igual quando o Toninho foi fazer o The Noite lá. Sim. Eu estava gravando pegadinha com ele. Aí ele falou, pô, mano, o Danilo me chamou aqui e tal. Eu falei, pô, legal, pô, legal. Que legal, velho. E eu passei um trote para ele, né? Como se fosse a produção do Danilo. Falei, pô, mudou a gravação e tal. Você consegue ver amanhã aqui? Cinco da manhã você consegue estar no SBT? Eu fui, mano. Eu fui porque é o seguinte, era a primeira entrevista minha, né? Ele foi. Foi a primeira entrevista no The Noite, velho. Deve ser esse horário mesmo. Não, mudou a produção. Chegou cinco da manhã lá. Nem o Silvio Santos estava lá. Cinco da manhã. Quatro e quarenta e cinco eu estava cantando no SBT, filho. Cheguei lá no segundo ano e falei, é firmeza, mano? Exato. Porque a produção do Danilo pediu para chegar essa hora. Quem? Sabe qual foi a preocupação dele? Quem é que vai pagar meu Uber? E como vocês se conheceram? Na RedeTV, né? Na RedeTV. O Neve estava gravando. É? Como? Estava gravando. Estava gravando pegadinho. Ele estava numa praça gravando e eu estava distribuindo uns doces. Numa comunidade. Estava eu, uma galera, meu filho foi comigo. Jansen estava. Jansen estava. O Zamparo, né? O Zamparo estava. O Zamparo, o Espedalete, Toda. A gente lá distribuindo uns doces e tal o dia inteiro. E aí chegou a tarde, a hora de bater o rango. Daqui a pouco viraram e falaram, a RedeTV está gravando ali naquela praça. Aí tinha uma van lá. E ele foi enchendo o saco. E o que eu queria é passar na frente para alguém me ver. Passaram as quatro vezes. Eu fiquei passando para ver se aí ninguém olhava e falava, vou meter o Calibra, né, mano? Vou meter o meu personagem, o Bêbado. Aí passei. Ele passou de Bêbado. Opa, aí, beleza. Então daqui a pouco o diretor, acho que cantou para eles, vai lá, pega o Bêbinho lá. Vai nesse Bêbado aí. Aí foram. Vocês acreditaram que ele estava Bêbado mesmo? Porque ele faz o Bêbado original, não é aquele Bêbado caricato. Faz aí, Nenão. Opa, aí. Aquele inchado. É o Bêbado e o Kiko Africano. É o cara que ficou com corote. É o Kiko Africano, né? Qual que é? Aí o Kiko Africano é um... Sim, Bêbado. Me disse que sim. Bêbado. É o Kiko Africano, né? E aí eu passei. Aí a hora que eu passei... A gente pegou ele. Ele pegou... Que eu acabei, acho que, pegando eles. E aí eu fui sair andando, a produtora veio correndo atrás e falou, moço. Aí ela olhou e falou, ué, você não estava... Eu falei, é um personagem. Você é ator? Eu falei, eu estou tentando. Aí tal, papá. Aí foi a hora que chegou neles lá e falou pro diretor Leandro... O Leandro, Leandro. Não, não, não. Não usa esse cara, não. Tira ele das vítimas. Tira esse cara daí. Bota ele pra fazer pegadinha com a gente. Bota esse cara pra fazer um teste, né? Aí foi a hora que eu... Quando eu fui fazer o teste, né? Depois de 27 anos tentando, em 2003, encontrei minha glória aí. Porra. E qual foi a primeira pegadinha de TV, né? Vendendo um cano. Vendendo um cano, né? Vendendo 38. 38 raspado. Vendendo 38, que era um tamanho. Como você chegava? Não, o diretor, depois de todos os testes, cheguei. Aí o diretor e o companheiro falaram, ó, tá descendo três caras aí, tá na sua mão. Aí os caras desciam e falaram, e aí, irmão, deixa o pai trocar uma ideia com você aí, certo? Pode falar, irmão. Não, o pai tá com um produto aqui, eu preciso vender pra você. Que produto, irmão? Um cano. É um 38. Não, é um 38, mano. Falou, você tá maluco, mano? Praça, passando um monte de polícia aqui, ó, é o boca aberto. Vai ficar gritando aí. É esplanando. Esplanando, os polícias já enquadram a nós aqui, mano. Mas os três caras, mano, já em choque. Eu saquei o tamanho, número 38, número raspado. E era isso. Foi a minha primeira, velho. Essa foi da época do Te Peguei, não o João Kleber. Que teve duas temporadas, né, irmão? A primeira temporada era o Te Peguei, que era um programa fracionado da RedeTV. Que a gente fez barulho na época do Te Peguei, a gente chegou a ficar em terceiro, que pra RedeTV é muita coisa. E aí o João Kleber pegou pra ele, acabou o Te Peguei, e a gente começou a trabalhar no João Kleber Show. Eu fiquei pouco tempo no João Kleber, fiquei acho que um ano no máximo. É, mas a gente fez uma dupla top, velho, porque... Desde o começo já funcionou? Ah, já funcionou, cara, porque... Eu ia pra rua com o Neto, então eu bati o olho e a gente parece que a gente já sabia, cara. A gente namorava o cara dos pés, da cabeça, já olhava o Neto. Por quê? Eu levava uma, o Neto é grandão, a hora que o maluco vinha pra cima eu corria pra trás dele. O famoso cuzão, né? É, eu sou o famoso cuzão, mano. Aí eu vinha pra trás do Neto e aí eu me protegia atrás dele, velho. Era gostoso pra cada cara. Quem tomou umas porradas era eu. E eu ficava atrás dele assim, parceiro, eu te amo, velho, que você é foda. Porra, mas vocês, cara, vocês são muito cara de pau, velho. Não tem uma hora que vocês falam, cara, vou ter que fazer isso mesmo? Ou tipo, vai e depois pensa. Ah, mano. Eu acho que é automático o barulho, né? Eu acho que quanto mais absurdo, mais fica legal, eu acho, sabia? Mas o que é mais fácil? Mais absurdo ou mais, tipo, na boa? Eu acho mais absurdo, mais legal. É. Ou mais absurdo, mano. Dá um exemplo do absurdo, mais absurdo. Cara, a gente tava no hotel assistindo. Cada um tem uma classificação, por exemplo, da pegadinha, né? Ah, tá. Eu mais pra malando, Neto. Puma, mais aquele, cara, por exemplo, Dorival. Dorival agora que tá estourado. É. Então, mais a... A gente cria muito pelo ambiente, tipo assim. A gente não tem roteirista, é nós dois que... É 24 horas. Então vamos gravar numa praça. Pô, essa praça tem uma árvore que cai. Pô, vamos pensar uma coisa nessa árvore aí. Esse cara cria também na hora. A gente faz na hora. Na hora. Esse cara, ele cria na hora. Só que conversando com ele, ele... Negão, o que você acha? Ele bora, caralho. Não, mas ele também me liga, tipo... Quatro da manhã. Quatro da manhã. Uma ideia? Porque é pra mim que eu não escrevo. Ah, tá. Então é o Neto. Anota aí. Eu liguei pra ele quatro horas da manhã. Eu quero que atenda. O que você tava fazendo? Eu falei, dormindo, cara. Eu dormi, não sei, viado. Não sei, viado. Fala, 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 fala. Se liga... É, se liga nessa ideia, Neto. Então, mano, você não tá me ligando pra eles. Mano, eu não vou escrever. E outra. Se eu dormir, eu vou esquecer. Eu faço muito isso agora. Agora o pessoal liga pra mim, dá claro. Qualquer operadora. Ele tá agora. E aí eu começo. Atenção, pessoal. Não, não dá pra falar agora não. Tô meio ocupado. Tô batendo na mão. Porra. Esse cara fez isso. Eu vou fazer isso também, cara. Faz isso direto. Esse cara fez essa porra aí. Eu tava aqui em hotel que eu tava agora. Foi no último jogo que ele fez. No último futebol que a gente tava fazendo jogos dos famosos. Tô lá na recepção. Ele me liga no Vivaldo. E aí eu ligo no Viva Boys. O recepcionista aqui é ele fazendo essa porra desse barulho. Tô descendo. Tô descendo. A menina. Aí o cara falou. Rapaz, o negócio tá bravo lá. Eu falei. Mas ele que tá dando ela. Uma vez me ligaram. Eu falei que tava na cirurgia, meu. Falei. Como é que você me liga? Eu tô no meio de uma cirurgia. Pra cortar a pessoa. Você me liga pra oferecer plano, meu. Mano. A gente cria... Mas voltando pro assunto. Mas esse negócio aqui... É ele dando o rabo. Aqui. Aqui é MT, né? Aqui é como se fosse... Em Manaus. Eu tava até contando pro Chimbinha que teve aqui semana passada, retrasada, né? Que primeiro dia de aula que eu tava lá, porque eu fui com 17 anos morar lá, né? Os caras no meio de... Na hora do intervalo, os caras... E aí, bora? Eu falei. Como assim? Eles conhecem, velho? O lanche de vocês aqui é estranho. Eu não sabia. Tem que estar aqui na me comer, velho. Falei. Bora, bora, bora. Porra, o lanche de vocês aqui é o taca-taca, meu. Eu vou tomar um taca-taca. Muito bom. A gente cria uns bagulho muito... Essa que você falou que é mais absurdo. A gente tava no hotel, que a gente tava fazendo um show e botamos assistindo. Tava passando Chaves na época, que o Chaves foi pra multishow e tal. Isso é muito bom. E a gente tava assistindo. Aí eu falei. Toninho, aí teve aquele episódio da Chiquinha. Aí Chiquinha defendendo o seu Madruga, lembra? Ele é feio. E daí? Sabe? É. Falei, Toninho, isso dá uma pegadinha, mano. Aí não dá. Defender e vai zoando mais. Vou dar uma pegadinha, a gente criou, vamos fazer isso do Dorival. Dorival estranha a pessoa, depois você chega pra brigar do Dorival e zoa mais a pessoa. É. Mano, não vai dar certo. Vamos fazer. A gente fez. Vamos fazer. Como que era? Como seria? Tipo, vai, vou fazer com você. Vai. Faz aí. Tá ao vivo. Tá. Então vamos trabalhar agora, que você é bom profissional. Vamos lá. É o Dorival? É. Vai colocar o teu bagulho na boca. Tá pegando aí. Eu chego, o Toninho me deixa, vai com você. Vai lá. Querido, faz um favor pra mim. Eu quero ir. Vai ficar com o tio, é gente boa. Não, mas quem é? Você pode tomar conta dele, só pra me pegar o remédio dele? Eu já posso, tio. Mas quanto tempo? Não, mas eu não... Cinco minutinhos, só ele lá. Ele é bonzinho. Eu já posso, tio. É só você olhar. Eu tenho que sair daqui a pouco. Rapaz, é cinco minutos. Eu já posso, tio. Você pode? Tá bom. Tá bom. É rápido. Tá bom. Tá bom. Sair. Tá. É o Boca Aberto. Você fica com essas ideias tortas aí na praça. Os caras vão e grudam, o Janjorão. O que é com o Boca Aberto? Você não pode ficar dando guela assim na praça. Mas o que eu tô fazendo? É, você vem com essas ideias tortas, pega seu relógio ou seu asno. Boca Aberto. É, 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 foi assim que eu te ensinei? Não foi não, desculpa. Tio ficou com você aí, isso não é pra fazer. Ele cumprimentou, ele te cuidou de você. Eu não vou fazer mais. É um caga-sangue, é, mas não pode falar. Como assim caga-sangue? É caga-tronco? É. É, mas não pode falar. É um Boca Aberto. Que Deus é o cara. Você tá me ajudando? Eu pensou que eu ia te ajudar. Tá me defendendo ou acabando comigo? Nossa, no dia que o cara falou isso, o Neto não acreditou. Caramba, você devia me defender, você tá acabando comigo, o Neto não acreditou. Aí saiu de cena assim, rapidinho e voltou. Porque a hora que ele faz isso, eu não posso ficar perto. É. Ah, seu Boca Aberto. Porque ele começa a falar, mas eu mesmo já não consigo. É muito absurdo, isso é muito absurdo. É. E é a que mais dá certo no nosso canal, que mais viraliza. Ficou em alta também várias... Ah, caraca, mano. Esse vídeo do Toninho, cara, eu acho legal que no começo ele fala, o caga-sangue, não sei o que, não sei o que. O cara falou, pera aí, será que ele falou isso, o Neto? É. O que você falou? É muito rápido. O cara não acredita, né, cara? É muito rápido. O que você falou, mano, tipo, na mão quebrada. Ah, irmão, deixa o pai trocar, então, caga-sangue, deixa eu te falar. O que você falou, irmão? Peraí, o que você falou? É o jeito carinhoso. Aí é o seguinte, jeito carinhoso, irmão, caga-sangue, mano. Aí é caga-trongue. E o cara não sabe se ele tá brincando, ou se ele tá levando um, ou se ele tá sendo folgado. É. O Ludmilo, deixa eu te falar, ele fala muito rápido, aí a pessoa fica... É, o Ludmilo, Ludmilo, você falou, irmão, é o jeito carinhoso, deixa eu te falar aqui, o Luano Piovano, é... Aí já vai. Não, e a Tata Werneck, no prêmio que teve da Multishow, ela falou pra Ludmila, ô Ludmila, e aí, Ludmilo? Tá zoando. É, eu falei, eu mandei, eu mandei o Ludmila, agora eu vou mandar o dela, Tata Wernecko. Não é só no chat de hoje que tá todo mundo também aqui, os caras falando, calma, arapongo e tal. Cara, qualquer live que tem aqui, tem os caras, calma, não sei o que, dependendo do convidado, com o nome do convidado. A gente pode fazer um trio depois, e a gente bota um negócio pra beber, quem hesitar de bordão, toma, né? Podia fazer um... Boa, vamos fazer isso? Ele já perdeu... Opa! Eu já perdi, eu já perdi pro... Chegou o Calabreso. Chegou o Calabreso. Eu já perdi pro... Pro Netão. Pro Netão, pô, churrasco do Netão. Netão, bom bife, deu uma surra em nós de bordão. Deu uma surra em bordão, mas o Neto deu um prejuízo de 12 mil lá de carne. É. Você já foi lá no Netão? Ele vem aqui, semana passada, que vem ou na outra, né? Ele vai vir? Vai vir. Ele é puta cara top. Ele é muito gente boa. Não apenas um cara humilde. E a carne é boa? Você tá maluco. Puta que pariu. Vamos passar bem então? É bom. Nossa senhora. A gente foi lá e tem um quadro que você tem 10 segundos pra você pegar as carnes. A gente pegou 12 mil reais. Só o Aguiu, só. Porra, já tá garantido o final de ano, já. É, só que a bolsa dele tem mais, o Aguiu, teve. Porque só foi 3 pra casa. Ele pegou mais que você? Não, eles dividiram meio a meio pra nós dois. É, meio a meio pra nós dois. O que acontece? Os caras pegaram as bolsas. Falei, eu vou pegar a bolsa do Toninho. Que certeza que botaram a marana do Toninho. Tomei no cu. Se fodeu. Manda um lá pra mim, fazendo um favor, nisso aqui. Sem querer abusar, já abusar. Ah, ele não bebe? Então... É, vou começar a beber já. A meta é hashtag na frente do Ceará. Mas o Neto eu conheço mais tempo, continuou fazendo stand-up ou parou? Sim, continuou. E você, qual que é a tua história, Toninho? O que você fez? Moleque e tal, o que você fazia? Ah, fui ladrão. Fui nada. Batalhei pra caraca na vida, irmão. 27 anos tentando chegar nesse mundo, BH. BH? Nasci em Belo Horizonte, mas saí de BH com um ano, cara. Ah, eu vi moleque. Aí eu ralei, trabalhei com obra, trabalhei de... Ajudando de funileiro, né, de mecânica. Trabalhei, fui bombeiro na SBT, fui bombeiro na Rede Globo de São Paulo. Foi mandado embora em todos. Mandado embora em todos, tentando uma carreira de humorista. Isso que eu ia falar, você trabalhando tão perto do teu sonho assim, você tenta... Como você sentiu o saco desse cara? É difícil, não. É difícil porque você tá fardado de bombeiro, velho. Ninguém leva a sério. Ah, não vai, né, velho. Difícil. Eu tava na Globo em 2003. E lá era um 15 bombeiro, eu acho. Eu era o número 08, que é AP, 08 bombeiro e tal. Daí eu tinha um maluquinho lá que ele me dava uma força. Ele falou, irmão, eu ainda vejo você. E eu curto o seu passo. Eu falei, pô, beleza, eu acreditei nele. Você sempre foi engraçado na turma. Sempre, sempre, sempre. Desde os trapalhões, desde a época dos trapalhões. E esse maluco era o único, porque do resto os caras não... Não queria nem... Esse foi o único que deu um pouco de abertura. O maluquinho que ele virava pra mim, chegava e ia ver qual que era os entrevistados dos programas. Aí tava no Altas Olas, no Belo Dia, o Chico Anísio. E aí? Aí ele falou que é AP, 08. Corre lá no camarim lá do Altas Olas. Chico Anísio na área. Falei, porra, agora é a hora minha. Agora eu entro na escolinha. Agora eu entro na escolinha. Não entrei nada, fui expulso. Mas na cabeça eu já tinha feito toda a história. Cair pra dentro, o filho do Chico Anísio me tratou numa puta educação. Puta moleque, gente boa. O Niso? O Niso. É Niso? Não, não é o Niso, não. Não, não, não. É um casilpeu, ele ia, cestirilha, polícia. É, larga Dilso, deixa Dilso. Eu até falei com ele. Faz uns 30 dias que eu falei com ele. Ele falou, você lembra da minha história? Ela com teu pai? Lembro. Aí cheguei lá e fui mostrar o personagem. Fui mostrar o bêbado pra ele. Aí o Chico me deu o conselho. Ele falou, você é muito bom, mas eu não vou ajudar. Você vai ter que tentar. Eu já ajudei dois que deram as costas pra mim. Não vou dar o nome, mas... Imagino. E aí, pá, o Chico falou que eu ia encontrar várias barreiras pela frente e tal, e eu ouvi o Chico, cara. Só que eu saí de lá feliz, porque ele ia imitando o professor Raimundo, mano. Aí ele falou, sucesso e tal, pá. Saí de lá chorando. E chorei mais ainda na hora que eu saí lá de dentro. Mas chorei no porquê de emoção? De emoção, né, cara? Tava perto do cara, mano. Tava tremendo pra caralho. Hoje eu sinto isso, hoje, de eu ter furado a bolha. E eu senti o outro lado do fã, como é que é. E aí eu peguei, os caras, que é AP 08. Eu falei, que é AP, prossiga, compareça na DM 01. Falei, a casa caiu. 01 é só, B1? É mesmo? A administração 01 da Globo. Aí cheguei lá. Fala, meu irmão, o que você tá fazendo lá no camarim dos Corizos, mano? Você veio aqui pra trabalhar de bombeiro ou veio pra seu Morizos? Nossa, tá recolhido, viu? Falei, beleza. Recolhido quer dizer o quê? Recolhi, Raquel. Tirar da Globo. Saiu. Saiu, foi pro plantão nosso de bombeiro. Aí pintou uma vaga no SBT de bombeiro. Falei, tô dentro. Agora vai. A casa da comédia. Agora vai. A casa da comédia, caralho, isso é bom, hein? Os caras já mandaram pra toda a televisão. Não chama o cara aqui. Não chama esse maluco lá. Fui virar bombeiro. Fui bombeiro lá na Jequiti. Jequiti Cosmédico. E aí, quem passava mal no galpão lá da Jequiti, a gente tinha que levar pro SBT. Porque lá tem um ambulatório, né? Você conhece lá. Então o Toninho só tinha acesso ao SBT quando alguém passava mal. Quando alguém passava mal. Entrei na fábrica da Jequiti. Não, entrei na fábrica da Jequiti um dia. Pô, já tava com um mês lá trampando. Não escuta ninguém passar mal aqui nessa porra, não, mano. Ninguém tem uma virose. Porra, ninguém cai, ninguém tropeça. Aí foi quando uma menina lá passou mal. Levei lá pra cima, deixamos lá no ambulatório. O Carlos Alberto passou já. Dando tchau. Seu Sportioli passava e eu tchau. O Cariani tá me ligando aqui. Eu acho que já sei o que é. Oi, Cariani. Oi, Cariani. Peraí, peraí, peraí. Oi, Cariani. Então... Safado. Eu tô aqui ao vivo e os meus seguidores caguetaram você, safado, comendo palavreza e batata frita. Os seus seguidores me chamaram pra avisar. Você comendo palavreza e batata frita aí com o Toninho Tornado. É fit, é fit, é fit. Toninho Tornado, Neto Tomás, vocês são dois influenciadores horrorosos. E o certinho na marmita aqui, cara. Cariani, você não viu o que ele comeu antes de... Não, não, não. Não mente não, que eu tô na... Picanha argentina. Que hambúrguer, hein, meu? O Neto, Toninho, esse salafralho fala pra mim todo dia que só come batata doce e frango. É, então. Mas hoje eu abri uma sessão e tô parando agora, ó. Hoje ele é quis calabreso. Amanhã o Júlio vai me... Cara, amanhã o Júlio vai me falar o meu. Mas você tá focado não mesmo? Tô focado, tô focado. Eu tô vendo. Tem aquele hambúrguer que nós comemos antes, muito bom. Para com isso, seu... O bicho gosta de uma panceta, hein? Você vai pagar por isso. Ah lá, o Júlio. Ah, meu Deus, amanhã eu vou encontrar com ele, cara. Você vai pagar na... Você tá... Oi, Vodca pode? Você, seu calabreso danado. Então, bebida alcoólica não pode. Que a gente vai tomar um shot cada um. Não pode, né? Acho que não. É o shot dos bordões. Ele libera, o shot ele libera. Desgramado. Ó, manda um beijão aí pro Toninho e pro Neto, tá? Beijo, meu irmão. Beijo. Valeu, Chachoto. Um abraço. Valeu, Duceto. Valeu, Criatino. Criatino. Celulito. Porra, quem que foi dedurar pros caras aí, hein? Foi você, né, Tute? Tô até suando aqui, cara. Nossa, velho. Quando eu ligou ele, eu falei, ferrou, cara. Mas tá quanto tempo na dieta? Que era pra você seguir. Eu teria que estar um mês e meio, não é? Eu tô há dois dias. Não, porque ele conseguiu um cara pra mim, a mitinha, tudo certo. Agora não tem desculpa agora. Porque antes falam, não dá tempo e tal. Mas aí eu quero acompanhar os convidados, aí eu me ferro, entendeu? Pode ler. A gente foi pra aparecer no Norte andando, que a gente vai todo ano, né? Você me falou isso, cara. Quando eu ia te convidar, falam, puta, a gente vai pra... Achei que você tava me zoando. Não, cara, a gente vai todo ano, é o terceiro ano nosso já. Quatro dias andando, né? Quantos quilômetros foi um? Cento e... Cento e quarenta e quatro? Sete horas. Cento e quarenta e sete. Pela rodovia ou você tem uns caminhos meio... Pela rodovia. Do trono. E aí não é perigoso? Quatro dias. É arriscado, mas a fé... É mesmo? Pra pagar... É, eu vou por gratidão. Primeiro ano eu fui por conta da minha tia, que a gente fez uma promessa. Achei demais, cara. E as outras vezes eu fui por gratidão mesmo, sabe? É, eu fui pra agradecer também, mano. É, eu queria fazer aquele caminho lá do... Da fé, é legal também. Do Santiago. Ah, o... Sei, sei, sei. Tá ligado, né? E a gente... A gente... Eu comecei a... Eu fui esse ano, eu tava com cento e oito, quase cento e oito quilos. Aí eu fui, perdi uns três, falei, vou aproveitar e comecei a comprar marmita fit também. E perdi já nove quilos, tá? Ah, mas essas marmitas que ele tava comendo, porra, tava no hotel, mano. Porra, o cara cagava. Não, mentira, mentira. É mentira. Não, não, tem um cheiro. Não, não. Vem, vem, vem. Não, comigo tá reverso. Porra, esse cara peidou, velho. A merda sai tão bonitinha que dá vontade de colocar no bolso. É, dá vontade de fotografar, fazer... Ah, não, vou colocar no bolso. Pô, tô com ele, pá, daqui a pouco eu... Eu falei, irmão, o que que você tá comendo, diabo? Agora é uma marmitinha fit, né? Aí, porra, mano. Mas eu perdi nove quilos, cara. Nove quilos. Quase cento e oito, eu tô com noventa e oito. Noventa e sete. Mas ganha de novo, de novo? Não, eu... Cara, eu já tô imenso, eu não tô, não. Eu não sei, cara. Não sei como eu caibo nas camisas de tanto tempo. Mas você treina? Tô treinando todo dia, cara. Começou ontem. Pesado. Não, não. O treinamento eu tô levando a sério. O problema é a comida, realmente. Eu dei uma escorregada aí. Mas ainda bem que ele me ligou. Agora é com vocês aí. Mas o hambúrguer a gente comeu ontem, antes, finalmente, gostoso. Cara, nunca. Comeu hambúrguer. A panceta, a panceta que eu trouxe, ele arrebentou. Não, não sou de comer essas coisas, gente. Não, que isso. Essas coisas do... Pizzas. Abre o olho, viu? Você é focado no trampo e o cara não focado no seu trampo. Até dezembro. Aliás, tem que marcar a pesagem aí no final do ano aí, Fabi. Com o Cariani e com o Julio aí. Caralho, tá em dezembro já. Você quer pesar mesmo? Você fez... Você quer pesar mesmo? Dezembro do ano que vem. É, dá a impressão que tá longe, né? É logo ali, né? Você fez o futebol esse ano dos impedidos? Não, eu tava em Israel, cara. A gente queria fazer também, cara. Não consegui me fazer. Na verdade, chamaram, né? Chamaram. Recebemos o convite, né? Mas vocês não estavam aqui? É, eu não tinha agenda. Não tinha agenda, mano. Então, comigo também, cara. Eles me chamaram. Eu tava... Preenchi tudo aí no dia que foram... Cara, um dia antes me ligaram pra ir pra Israel. Olha a doideira. Caraca, velho. Lá com o Israel em guerra, cara. Aí eu falei, putz, essa chance eu não vou ter outra vez. É, pra ver guerra ao vivo, né? Muito bom, né? É hora de jogar bola, né? O Tute... O que você falou pra mim, Tute, quando eu fui nessa viagem aí? Por favor. Pra você ver como o pessoal gosta de mim, cara. Vai. Só falaram, vai? Não, ele falou, vai, mas... Não, eu falei, pode ir. Não vai dar nada. Mas se puder já separar e mandar o salário... E o Playstation. Ele que tava preocupado com o Playstation. Não, o Playstation não era eu. É, o Tuti Fruto. Você queria o carro, né? Eu queria o carro. Porque vai ficar sem uso. Passa pra mim, que eu vou usar bastante. É o Tuti Fruto Cusão que chama também. É o Tuti Fruto Cusão. Nós estamos indo pro Japão, Natal. Sério? Vamos com o Luiz. Dia 25. Fazer show... E vai aproveitar e gravar umas pegadinhas. Vamos gravar. Calaio? Como que é? Calaio? E aí, calaio? Ô, deliço. Caca-tronco? É. E aí, eu tô na linguiça. O foda é saber se a gente já pegou o cara, né? É, exatamente. E eles são tão educados que eu faço desculpa e desculpa. É, exatamente. Montifúgio. Falou, Montifúgio? E aí, Aki Sobo? Konamo. E aí, Konamo? Alguma coisa a gente tá levando pra ir pro Japão, viu? O Yakuza. Yakuza. Vai pro Yakuza, os caras tudo tatuado. E aí, Ultracevo? Robô gigante! E a gente vai no dia 25 de dezembro. É. Nossa. Três e cinquenta da manhã. O voo é tipo duas da manhã. O Natal, vocês vão passar no voo? No avião, trinta horas de voo. Sabe por que que ele comprou isso, né? Mais barato. Claro, é óbvio que ele... O bicho é ninja, né? É o voo que ninguém... Aí eu nem falo. Aí saiu o Japão, o Neymar chama. Você acredita? O Neymar chamou. Mas sempre assim, né? Pra fazer o navio, é. O Neymar chamou pro navio dele. Já tava comprado. O Luiz França falou que já tava esgotado lá também. A gente não conseguiu. A gente negou o Neymar. Mas o Neymar, no que vem, que é o Sérgio. Pô, Neymar. Dá uma aí. Eu ia fazer o... Acho que o Ventura e o Sarro iam fazer um dia. Aí o Albânio ia fazer o segundo. E a gente ia fazer o terceiro dia. De show lá dentro do Neymar. Mas aí não rolou. Imagina o tanto de show. Japão. A minha mulher ficou puta. Falou assim, pô, você vai pro Japão no final do ano. Vai chegar já 31. Ficou puta comigo. Aí o Neymar chamou e falou, graças a Deus que vai ser o Japão. Com certeza, cara. E o legal é que assim, também vai ser bom pra gente. Um currículo, né, mano? Japão. Os caras, porra, foi lá no Japão. Então eu consegui gravar uma pegadinha. Vamos tentar, né? A gente vai gravar. Não tem carro. Não sei se a gente consegue gravar. A câmera daqui pra lá. Como é que é? Se é enrolado. Porque tem isso também, né? Não, câmerazinha, né? Vocês gravam com quantas câmeras? Uma câmera. Uma só. Uma câmera e uma tela? É aquela da Sony. Esqueci o nome. Fazer um comercial. RX alguma coisa? É. Uma pequenininha. Não, ela é um pouquinho... Ah, uma grande? É. Porque tem que ter uma abertura boa, né? Então tem que ter uma lente com abertura boa. É, pra buscar. A gente consegue, às vezes, colocar o carro daqui a 10 metros. Mas, às vezes, a gente tem que estar muito longe. Então, às vezes, pode ver que a pegadinha está com uma sensibilidade maior porque está muito longe. Então, o zoom está no máximo. Porque depende do lugar pra esconder, né? A gente tem uns esconderijinhos que a gente coloca pano, coloca um negócio pra vender, tipo, coloca uma banquinha de venda, sabe? A gente faz esse esquema. O pessoal passa a batida. Porque as pessoas enxergam um raio de importância, falar, de 10 metros. Então, o que está acontecendo ali, eu não estou vendo. A pessoa não está vendo, com importância. Às vezes, o câmera está ali. Mas, nem sempre tem essa facilidade de estar perto, né? Então, tem que ter uma abertura boa. Com certeza. Mas, você estava contando, então, SBT... Fui lá pro SBT. Aí, eu fui lá de bombeiro. Aí, passou essa mina a mal. Você falou, é minha chance. É minha chance. Estourei. Estourei. Estourei nada. Estourei de novo. Aí, subi lá em cima. Pá, já vi os caras. Já ficava, pá. Camarim? Onde você foi? Não, é um corredor, né? Porque tem um ambulatório do SBT, aí eu ia na praça de alimentação. Ah, tá. E era a passagem das galeras. Má, pá, pá, pá. E deu da hora. Segurança só. Os caras anotando. O cara está subindo aqui. Aí, fui recolhido também. No SBT. Mas, aí, Deus é bom. Era pra acontecer isso. Aí, quando eu... Eu queria pedir pro pessoal... Desculpa eu te cortar. O pessoal da minha família lá. Estou fazendo figurinha minha aqui, ó. Comendo batata, porra. Um beijo pro pessoal aí. Juliana, Luana, Kátia, Neto, Ivone. Todo mundo assistindo, gente. Abraço, Pablo, Neide. Aí, um beijo pra todo mundo. Bora, toma uma. Minha filha, Bia, Matheus. Aline, beijo no coração também. Tá me acompanhando. Ribeirão Preto. Não, não, Cariani. Olha aqui, ó, Cariani. Olha aqui, ó. Cariani, é Budweiser por dentro. Não é. Nem bebe cerveja, hein? Nem bebe. Você não bebe cerveja? Não. Não? Não gosto. Sério? Só destilado. É, Toninha também não gosta, né? É, eu tô ouvindo. Toninho não gosta. Quem? Toninho, ele é inimigo do fim, cara. Ele começa a beber. Não para, né? Como assim? Ele é bom de beber. Mas demora pra passar mal. Não, não passa mal, não. Não passa? Derruba todo mundo um por um, ué. Ele vai derrubar nós dois. Você vai te derrubar na coca, pra você ter noção. De novo. O bicho é bom de beber. Valeu, Heineken. Vamos patrocinar nós aí. Vai, minha geladeira tá vazia. Reineken. Vai, Heineken. Bando de Heineken. Aí, eu já vou ganhar uma propaganda. É. Mas aí, você viu o Carlos Alberto lá? Chegou. É. Aí, pá, dá tchau pra cá, dá tchau pra lá. Pá, foi recolhido. Mas era pra acontecer. Aí, foi recolhido de lá, do SBT. Falei, mano, quer saber? Eu vou desistir, velho. Saco cheio já. Pra mim, não dá. Aí, vinha o Chico Adilson na mente. Ó, o conselho que o Chico deu. Aí, depois de 27 anos, aí, pronto. 27 anos, cara. Tentando. De 87. Porque eu já tentava antes, né, mano? Lá atrás, eu já tentava. E aí, foi 27 anos tentando. Eu falei, aí, meu filho falou, mas vai desistir agora, mano. Você tá remando, remando, remando. Escolhido, foi, falou um barato, agora você vai correr. Eu falei, ah, minha gelade, não vou correr, não. Aí, virou. E foi nesse dia aí que você se conheceu? Foi nesse dia lá. De 87 lá, eu vim encontrar esse cara em 2003, em Osasco. Eu comecei na RedeTV antes dele. Mas eu comecei... Mas antes da RedeTV, o que você fazia? Eu fui pro Rio de Janeiro fazer teatro. Ele vendia pica. Ele vendia piroca também. É mesmo? Não, já tive sex shop também. Mas eu fui pro Rio de Janeiro fazer teatro em 2006. Aí, morei num consultório de dentista lá desativado. Esse aí passou um veneno também. Com vontade de fazer comédia ou qualquer coisa? Eu queria fazer comédia. Eu queria fazer comédia. Aí, fui pra lá... Dormia numa cama de dentista. É mesmo? Eu dormia numa cadeira de dentista. Porque eu morei num consultório de dentista desativado de uma associação de moradores lá. Uma comunidade. Então, eu morava aí um brother. Não tinha chuveiro quente, não tinha porra nenhuma. Cozinha, não tinha nada. A gente dormia. Tinha que passar por isso. E aí, eu trabalhava de segunda a sexta e de sábado e domingo fazia teatro. E aí, minha mãe teve depressão, né? Teve altos e baixos. Aí, ela teve uma crise de depressão. Eu vim embora depois de um ano e meio. Aí, vim pra São Paulo. Trabalhei no Play Center. Fazendo maquiagem, monstro, porra toda. E depois da maquiagem, eu fui pra fazer um piloto com o Zero. Um ator de pegadinha também. Bem antigo. Que foi bom também pra caramba, por sinal. E ele falou, mano, eu preciso fazer um piloto aqui e tal. Vem aqui fazer um... Ele conhecia meu irmão, né? Meu irmão fazia programa com ele e tal. Aí, eu fui lá fazer uma piada interpretada de doido. Era dois doidos conversando. Um doido falava, porra, tu sou Jesus. O outro doido. Você é Jesus? É, eu sou Jesus. Eu sou Jesus? Quem te falou isso? Deus. Eu te falei uma besteira dessa? Era essa piadota. E eu fiz de Dorival. Eu ainda não tinha o Dorival. Ainda eu coloquei uma prótese de monstro e fiz. Aí, nasceu. Pô, esse personagem engraçado. Que é um doido que dá medo. E aí, foi pra... Esse cara foi chamado pra RedeTV. Pra fazer as pegadinhas lá. Uma nova temporada de pegadinha. E teve uma pegadinha de doido. Falei, mano, vou chamar o Neto. E eu fui pra fazer essa pegadinha. E eu curtia pra caralho já o Dorival, mano. E aí, eu fiz essa pegadinha. A diretora gostou e me contratou. E eu, por causa do Dorival, fiz o piloto. Por causa do Dorival, fui contratado pela RedeTV. E o Dorival quis explodir o meu canal também. Eu tenho carinho especial. Isso que ano? Isso em 2013. 2013. Em 2013, eu fui pro... Em 2012, eu fiz o piloto na Record. Então, mas o stand-up você não faz... Eu comecei a fazer em 2014. Ah, é? Stand-up. Aí, fiz uma vez ou outra. Mas como? Como você entrou no stand-up? Quem te... Cara, eu assistia muito o Danilo. Eu gostava muito do... Pô, eu falei, cara, é muito legal isso. Aí, eu falei, vou tentar fazer. Em 2012, eu peguei um bar lá em Jandira. Você, comediante, sabe a furada que eu entrei. Falei, meu, me arruma um bar pra fazer aí. Meu irmão me arrumou um bar lá em Jandira. Depois do sertanejo tocar. Era três da manhã. Puta. Agora vamos ter um stand-up. Eu entrei com a folha na mão. Quando eu tinha decorado algumas piadas. Primeira vez foi assim? Tinha duas mesas tentando prestar atenção. Tacaram o gelo. Tacaram o gelo em você. Eu peguei um trauma. Falei, nunca mais quero fazer na minha vida. Aí, o Gil Moraes fez a noite da comédia lá. Falei, vou fazer. Aí, fiz. Aí, gostei. Foi legal. A noite da comédia onde? Ali no Ruto Cobar. Sei, sei, sei. Ele tinha uma noite lá. Fui fazer. Fiz uma canjinha lá e gostei. Falei, meu, acho que dá pra eu estudar. Aí, comprei o livro do Léo Lins. Aí, comecei a estudar. Porque, até então, não sabia fazer. E, eu fazia shows que eu mesmo produzia. Tinha show. Chamava, pô, os brothers, não sei o quê. Teve aquela pizzaria que a gente fez juntos. Aquela avenida. Com as crianças brincando. Nossa Senhora. E aí, foi acontecendo e tal. Aí, veio a pandemia. Quando eu tava... Na melhor fase de show, porque eu tava fazendo bastante show, assim, 12 show por mês já me ajudava bastante. E a pandemia parou. Aí, o Toninho falou, mano, vem pro YouTube que eu vou te ajudar. E eu tinha um canal com 5 dólares lá. Na ICB, não me apimentava. Quem? Quem tinha? O meu. Porque eu não focava nas pegadinhas. Eu saí da RedeTV pra fazer stand-up. E aí, veio a pandemia. E o Toninho, não, mano. Você vai conseguir fazer. Mas a RedeTV, você era contratado? Eu era contratado. Cachê. Eu era contratado. Depois, eu pedi pra sair do contrato. Aí, fui pro cachê. Porque o contrato não era bom? Mano, eu ganhava 1.300 por mês lá. PJ. E pra fazer o quê? Pra gravar... A proposta era gravar uma vez por semana. E aí, tipo, me botavam todos os dias pra gravar. Todos os dias? Segunda, sexta. Segunda, sexta. E eu adorava. Financeiramente, não compensava, né? Entendi. Eu gostava pelo rolê. Eu fazia pegadinha com o Toninho e tal. A gente fez uma parceria boa. Mas, financeiramente, falando, não compensava. Não compensa. Aí, eu saí. Foi pro cachê. Que era 300 conto na época. Era 214. E eu briguei. Era 14 de condução. Aí, já aumentaram pra 300 conto. Aí, eu fui. Fiquei um tempo depois de sair. Também... Eu sou o filho rebelde da RedeTV. Eu vou fazer isso. Entre e sai várias vezes. E aí, eu... Quando o stand-up parou, por causa da pandemia, eu tava sem trampo, né? Extra, né? Porque eu trabalhava, mas não tinha uma fonte extra. Aí, o Toninho, não, mano. Vou te ajudar. Aí, veio pro YouTube e tal, não sei o que. O meu canal tinha, sei lá, 3 mil inscritos. Aí, o Toninho deixou de gravar pra ele várias vezes, ligado? Pra gravar pra mim. Nossa, pegadinha é sua. Vamos fazer, não sei o que. Vamos fazer assim. Então, tipo, ele se deu muito pra me ajudar, entendeu? Então, tipo... Eu já até falei pra ele. Várias vezes. As pessoas que vêm falar, tipo... Ah, o Toninho não, mano. O Toninho não é isso, não. Eu pulo na frente porque é um cara que me ajudou muito, assim, em todos os aspectos. Eu vou te ajudar a gravar. Eu vou te ajudar com o dinheiro. Pô, tá apertado, tá. Não sei o que. Teve show. Só vou se o Neto for. Era esse nível, assim. Esse nosso nível de amizade. Mas vocês começaram, então, a investir no canal em 2020? Eu comecei em 2020. Ele começou em 2017. Fazendo também pegadinha ou não? YouTube... Fazendo pegadinha. Em 2017. Mas, cara, teve uma época que estourou pegadinha no YouTube, né, cara? Que tinha um monte de canal pegadinha e que era... Ah, quando a gente entrou na RTV, né, Negão? A gente gravava... Eu e o Neto entramos na RTV e vacilamos. Por quê? Porque a gente tinha perdido muito tempo. Ah, tá. Já podia estar fazendo coisa com o YouTube. Foi um belo dia que a gente estava no corredor da TV. Eu olhei pro Neto e falei... Mano, esse maluco aí, ó. A gente voa pra caramba o Caio, do Encrenca. O Caio era do... É, o... Estourado. Esse cara tá fazendo uns vídeos lá na internet, lá gritando com fone de ouvido e o bagulho tá da hora. Aí eu liguei pro Caio e falei... Mano, migra pra lá. Então nós perdemos tempo. E as pessoas... Tem um canal... Até o menino que depois a gente virou amigo, Felipe. Ele pegava as pegadinhas da RTV, gravava e botava no YouTube. Verdade. Isso em 2015, 14. Piratão. Mano, estourava. Tá vendo? E muita gente começou a gravar depois. O Ítalo, que é um cara muito bom. A gente já vê aqui o Ítalo, né? Ele é muito bom. Ele começou depois disso. O Edu Primitivo começou depois disso. O Edu começou depois? Cresceu pra caramba. Muito. E a gente foi por último. E as pessoas pegavam a nossa pegadinha e colocavam lá no YouTube. E a gente... Mano, o YouTube não vai dar dinheiro. O YouTube não dá dinheiro. Vamos ficar aqui na RGTV. E a gente... O Toninho começou em 2017 e eu comecei em 2020, meu canal. Porra. Então foi bem depois. A gente foi depois de todo mundo. Mas em 2014 tinha pegadinha nossa no YouTube que não era onde a gente colocava. E estourava. O que que foi? Mandando um abraço lá pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Galera, tá quase notado, hein? Quase esgotado. A Aline, ela tá presente. Presença VIP lá já, tá liberada. A minha é essa daqui, ó. A minha é essa. Então, um abraço pra Ribeirão Preto. Valeu, Aline. Tô dando um recado de perfil. Tô mandando aqui ao lado, mas é aqui. Valeu, tamo junto. É isso, mano. Foi sofrido o bagulho. Mas quando que começou a virar mesmo, assim, que vocês acham de... De ganhar alguma coisinha e tal, mano. Porque até então vocês estavam fazendo e não estavam dando grana ainda. É, dava o básico, né? O básico. O YouTube, ele corta quando é pegadinha ou ele monetiza? Ele monetiza. Monetiza. Algumas pegadinhas, a maioria do Toninho dá problema. Porque tem muita violência. A minha é. Aquela do Rio lá que estourou. A Catarina. Ah, isso aqui é brabona. Ela dá muito views. Só que não dá nada. Só que o papel bordado. Porque, meu, deu meia hora de monetização, caiu. Porra, qual foi a ideia disso daí? A ideia é que eu fui entrar lá na comunidade. No Rio de Janeiro? O irmão do neto tinha um esquema. Até onde eu morei também. E a mulher não era conectada com a internet. Então aí eu falei, vai ficar fácil e tal. Mas eu fui com medo, mano. Porque ela é muito escandalosa. Puta, é o Rio, né, filho? É. E aí eu fui lá. Eu fui lá de olheiro da quebrada. Falei pra ela, eu vim de São Paulo. Ela, e aí, foda-se. Falei, calma. Não é jeito carinhoso que eu tô falando com a senhora. Foda-se, o que você quer aqui no meu portão? Falei, o barato é o seguinte, meu. Ó, bagulho tudo zoado aqui à frente da sua casa. Tudo zoado. Mano, eu comecei a escrachar a casa dela. E ela é muito brava. Essa mulher me pôs no chão, mano. No sapato. Solta o papel bordado pra me arrumar a minha casa, então. Ela não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Ela não deixava. Não, só falar. Só que, assim, depois a gente voltou lá. E a gente falou, meu, ela já conhece o Toninho e tal. Vamos fazer um dia de juízo pra ela. A gente contratou umas atrizes pra ir lá na casa dela. Ah, o que que é a casa? O baile funk da Catarina e tal. É. Ah, e depois foi outra atriz que a gente contratou. Meu, essa casa tá alugada. Eu já aluguei. Você tem que sair. Depois botou o Dorival lá, que até então ela não conhecia também. Depois a gente pintou. Eu levei uma coroa de velório pra ela. Coroa? Falou no que? Coroa. Entreguei pra ela. Desculpa pra ela. Eu trouxe um presente. Eu me pedi desculpa pra você. Eu trouxe um presente. Quer? Aí sim. Agora eu quero. A gente grafitou o rosto do Toninho. É. Mano. A gente grafitou o rosto do Toninho na cara da curva dela. Ela ficou louca. Ela ficou pôrda. Mas graças a Deus aí, pessoal, vocês falaram. Porra, não sei o que. Sabe onde ela foi parar? Tá no Impuros. Na série Impuros. Pô, essa é legal, cara. Tá lá fazendo filme. É mãe de um traficante no filme. Que foda. Que da hora, né, cara? O Impuros veio aqui divulgar também. É. E ela é boa. Ela é boa. Ela não é atriz. Não é atriz, mas ela se jogar um pão texto na mão dela, ela desenrola. E outro, se for do gueto, então, porra. E ela é brava pela natureza. Até pensei que o Impuros ia convidar eu. E ela, papai, falou. Convida o gueto, caralho. Próxima temporada, chama aí, velho. Cê é uma nóis aí, pô. Procure a Non Stop. É nóis. Tamo junto. Então a Non Stop era que chique, hein? Sabe que a Non Stop foi um divisor... Tá sendo um divisor de água pra gente também. Verdade. Mas a gente já entrou no nosso furado. Ah, nós pegamos muita furada, irmão. Imagino, cara. Muita, mas muito furada. Show que não fala. Eu já levei esse cara pra furado. O Toninho? Eu queria não pagar de... De vários, vários. Não, não. Eu já levei esse cara pra furado. Uma furada, tipo, netão. Nossa, o Toninho é campeão de furado. Porque eu acredito. Eu acredito. A pessoa fala, você acredita. Falei, irmão, tô com um projeto. Quando eu começo a falar em projeto, eu falei, como é que eu vou explicar isso pra ele? Aí eu ligo pra ele, na moral, porque eu já sei apaulado. Ele falou, mano, eu não vai nessas coisas. Eu tomei um golpe por causa dele. Por quê? Ele falou assim, ó, vou te passar um contato quentão, que vai te procurar pra pagar umas viagens pra nós. Falei, pô, top. O cara me ligou, falou, pô, eu sou fã de vocês e tal. Eu tenho uma agência de viagem e tal, não sei o quê. Se você estiver assistindo, vai tomar no olho do seu filho de uma... É... Falei, pô, vamos fazer, pô. Toninho veio, mano. Claro. Confiantão, cara. Falei, bora. Inclusive, eu acumulei muitas milhas na pandemia, eu tô perdendo, então, eu tô vendendo iPhone. Se quiser iPhone, tipo, é metade do preço. Se você pegar 3, eu te dou 1, pra você ter noção como tem muita milha aqui. Ah, quanto tá o 13? Ah, 5 mil. Eu faço por 2,500. Eu depositei 7,500 pro cara. E a foto do WhatsApp dele sumiu. Ele tá me devendo 3, 4. Mas também é um trouxo, né? Ah, mano, não tem essas coisas tão boas assim, cara. Eu não paguei ainda? Eu falei que eu só ia pra não stop se eu levasse você? É verdade. Já pagou, né? Eu tava dirigindo, ele mandou mensagem. Cara, você perdeu 7 de pau nessa parada. 7,500. O Cacá Diniz tinha mandado uma mensagem no Instagram. E aí, eu tava com 900 mil, eu acho que eu já tava com 1 milhão, eu acho. Então, eu conseguia, eu respondi, eu respondo até hoje, os fãs, até 5, 5 e meia da manhã. Pô, fico na cama respondendo. Só que eu bati 1 milhão, não conseguia mais bater. Aí, foi lá um belo dia aqui, olha, eu printei. Falei, o Neto, ó. Cacá Diniz aí. Responde esse cara, caralho, logo. Aqui o Toninho, ele conhece muita gente, mas tem gente que ele não conhece, assim. Passa batida. E ele é desligado, às vezes. Ele vem falando, pô, eu sou o maior fã do Ronaldo Fenômeno. Eu sou muito fã do Ronaldo. E todo mundo é fã dele, mas ele, pô, fãzão. Aí, bateu 1 milhão, os caras ligaram pra ele. Pô, mano, o Fenômeno comentou. Perdão. Seu post de 1 milhão. Falei, pô, negão, que foda. Tinha passado batido, você não tinha visto. Não tinha visto. O cara, o Fernando, ele falou pra ele. Falei, mano, deixa eu ver se ele te segue, pô. Porque, às vezes, ele só comentou, apareceu. O Ronaldo Fenômeno segue ele. Aí, tava escrito assim, seguido de volta. Eu falei, mano, você não segue. Você não segue o Fenômeno, velho. E o Nobou Fenômeno. Puta que pariu. Aí, você foi lá e clicou. Mas não é maldade, é pequeno, é desligado mesmo. Não, muito desligado, cara. E é muito. Outro dia, o cara me chamou no Instagram. Me dá o teu zap. Vem esse maluco aqui, Ábila. Atacante do Boca Juniors. Aí, eu mandei meu zap. Sim, cara, chegou no cara, velho. Mandei meu zap. Daqui a pouco, o cara chamou no vídeo. E o Tevez. E o Tevez gosta muito de você, mano. Você é muito bom, tornado. Desligado. Valei, caralho, mano. É o cara, né? É desligado, velho. Que legal. Gabriel Pensador, tipo, curte pra caralho. Hungria. Hungria. Porra. Outro dia, eu... Mas o Tony estourou todas as bolhas, né? Com esse cara de bordão. Ele estourou todas as bolhas, né? Aí, outro dia, eu mandei pro Neto assim, quem que é? É o Lucas Luco, caralho. É o cara lá das meias, do Lupo, lá? Valei, quem, Neto? Ele falou, ei, tô seguindo já. É legal que o Lucas Luco já é o nome que você criou, né? Um? É. No Lucas Luco. Não tem nem como mudar, né? Não tem nem como mudar. Ele foi no podcast do... No programa do Netão, ele mandou um coentro. Mas não existe. Valei, de onde que eu tirei isso? Ele tomou um pau pro Netão nos bordão. O bordão ficou... O Netão ficou um dia decorando o bordão. Não, o Netão é muito fã. Aí ele fica assistindo, ficou assistindo. Se ele falar um desses aqui, eu sei qual que é. Mas tem uns novos, né? Que eu não soltei ainda, tô guardando. Quais que você já falou. Vamos lá, fazer uma lista. Ah, mano, tem muito, mano. Calabreso, Ludmilo... Você dá um prejuízo hoje, né? Ô, relaxa. Calabreso, Ludmilo, Cagatronco, Toca de Linguiça... É... Iacuto. Iacuto. Vinagro. Luano Piovano. Vitagro. Vinagro. Agora eu tô lançando, ó, tá ao vivo aqui, ó. Tá Taverneco. Tá Taverneco. Esse vai pra Rô Neto que me deu ele. Falou, mano, tá Taverneco, tá Taverneco. Não vai ser Taverneco. Muita, mas tem muita coisa. É Bucamargo. É Bucamargo, já foi. É o Borramalho, já foi. É o Borramalho. Já foi, é muita coisa, mano. Quer ver? E Luciano Rucco. Aí, ó. Você acabou de mandar um que não foi. É Rucco, é bom. Luciano Rucco. Tá vendo? Mas é muita coisa, velho. Não, ele falou Magazine Luízo. Magazine Luízo. Magazine Luízo. Magazine Luízo. Magazine Luízo. Mano, sério? Quero um provável. Só um público você. Eu falei, mano, mete o monstro de bordão. Já mete aí um Coca-Cola. Chebroleto, Adidos, Brambo, Itaipavo, Antártico, Bavário, Cachaço, Fiúzo, Fiúco, Giz de Cero, Pé de Cabro, Corolo, Merivo, Celto, Mustango, Prismo, Fusco, Renegueido. Renegueido. Renegueido é muito bom. Renegueido. Bora fazer a propaganda. Chama no stop lá. Renegueido é bom. A gente lança ao vivo aí, hein? Bora de Renegueido. Renegueido. É, Renegueido. Que carro que você tem? Merivo. Tutu. Tutu. Que carro que você tem? Tuxon. Tuxon. Aí você pode, né? Porque você não falou outro nome com A, cara. É. O Giz Corolo, Merivo, Celto, Mustango, Prismo, Fusco, Renegueido, Garapo, Pitombo, Deolano, Doutor Deolano, Faixo de Gazo, Dono Florindo, Fio Terro, Fio Terro, Masca Tora, Mamapenca, Engole Gala, Pantero Cor de Rosso, Capacete Consolo, Bruno Marquezino, Fátimo Bernardo, Suzano Vieiro, ah, tem uma porrada. A gente tava gravando, e o Toninho sempre fez isso, ele falava, Delício, não é o Delício, calma aí, Delício. É, o Delício foi o primeiro bordão. Delício. Ele tava gravando... Dá pra ver aí? Aí, aí. Delício. Primeiro bordão aí. E a gente tava gravando uma pegadinha, era pegadinha de Natal até, ele falou assim, ô, Calma aí, Linguiço. Falou pro cara. É isso. Aí o cara olhou e falou, Linguiço. Ficou putão. Aí, pô, foi pra edição, eu que edito os vídeos, né? Eu edito o vídeo, pô, Toninho, tá engraçado, velho. Aí colocamos no ar. Meia hora no ar, tava gravando outro dia, tava meia hora no ar, o cara passou de cara e falou, fala, Linguiço. Pô, você vê como pega o negócio. Falei, cara. Foi aí que ele virou e falou assim, mano, a edição, o negócio acabou de entrar no ar. Mas depois também ninguém aguentava mais. Falei, mano, tá um... Tá um... Tá insuportável. É, Linguiço. Beleza? E aí, Calabreso, é nóis. Ô, Xochoto. E aí, vai que vai. Mano, é polícia militar, é geral. Furou a bolha, né? Graças a Deus. Então, ninguém mais chama ninguém de ninguém. O Cielo, com o Cielo, me chamou e falou assim, irmão, não consigo falar mais nada no nome de ninguém em casa. É viciante, essa porra. É tipo... Você começa, é, começa e não para mais. Não para mais. Não para. Eu tava... Vou chamar a Marielo. Cadê o Marielo? Minha mulher é a Marielo agora. Alô, Marielo. Calma, Marielo. Calma. A Ana Castelo... Ele fez uma pegadinha agora que ele falou... Calma aí, Ana Castelo. A Ana Castelo me chamou. A Ana Castelo postou vários stories chamando um monte de gente, Musaela, Calabreso, um monte de coisa. Ano Rickmo. Ano Rickmo. Ano Rickmo. Ano Rickmo. A Ana Castelo chamou, falou assim, ela tá brincando, não é, com a família dela. É, mano. Calma, cagatronco. Calma, não sei o que. E o Tornado veio dessa primeira participação? Não, o Tornado veio do... Queria ser o Furacão do humor. Então, Toninho e Tornado. O Danilo, o Danilo fez a minha pergunta, né? O Tornado é do Tony Tornado? É, não tem nada a ver, então? Nada a ver. Eu queria ser o Furacão do humor. Então, Tornado, Toninho, Tornado. Tem. Aí, coloquei esse nome artístico. E aí, pegou pra caramba. O Tornado chama Antônio, né? Antônio também. Eu também chamo Antônio. E esse bordão aqui, como é que eu fui? Esse bordão, eu tenho ele desde 98. Brincando. Você já falava isso? Não guardei ele. É? Guardei porque eu fui brincar com um amigo meu. A gente trampava lá na Vila Olímpia. E ele chegava na segunda-feira, acho que meio que saqueado, segurança, nego velho, gente boa. E eu cheguei do nada pra ele e falei assim, aí, Delício, como é que tá? Ele falou, que que você falou, irmão? Eu falei, não, jeito carinhoso, pô, Delício. Ele falou, que Delício, mano. Me respeita. Falei, peraí, mano, esse bagulho, acho que tá bom. Aí, pedi uma pizza no prédio que eu morava. Aí, meu filho, eu falei, atende lá uma toca lá, deixa eu ver a reação dele. Aí, meu filho, o cara apertou o telefone, pizza. Eu falei, opa, Delício, peraí que o meu filho tá indo aí. Eu, o quê? Pai, eu desliguei. Aí, meu filho chegou lá, foi pegar a pizza e falou, mano, quem que atendeu o telefone? Meu pai, esquisito ele, hein, mano. Falei, não, porque, uma ideia esquisita, mano, Delício, mano. Falei, pô, essa porra vai pegar. E aí, guardou. 98, soltei em 2003. 13. 13. 2003. Segurou 13 anos. 13 anos. Segurando uma palavrinha que hoje furou a bolha e aí foi. Cara, bordão é uma coisa que brasileiro gosta. Nossa, lembra do pânico, cara. É isso que eu ia falar. O que ele fez e o que o pânico fez, cara. Anderson Nunes, o Anderson Nunes lá, sei lá. É, não. Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. É. Não era? O Ronaldo Brilha muito no Corinthians. O Zina falava. O Zina. Mas o pânico, ele era muito bom nisso. Ele influenciava a galera a falar. Mais ou menos. É, mais ou menos. Mais ou menos. E aí, tá acontecendo isso com ele, cara. A galera fala isso. E de tabela acontece comigo também, porque o que eu sofro na rua, por causa desse bagulho também. E o Dorival é um personagem que uma vez eu virei pro Neto e eu falei assim, irmão, aposta nesse cara. Cara, porque o Neto fazia um zumbi, que é um Dorival, que era um Dorival quase misturado, né? Era. Era um zumbi, pá. E uma vez eu assisti no... Eu, na internet assistindo, falei, mano, o Neto tem que investir no Dorival, cara. Tem que investir no Dorival. E eu comecei a falar, irmão, esse personagem vai explodir. Falou, sei lá. Eu falei, vai, mano. Vai. Sabe o que aconteceu ontem? Onde que eu tava? Onde? Tava no Morumbi. Fui lá, onde? Eu criei um quadro agora pro canal, que é realizando o sonho. Então o cara queria conhecer o Leandro Guerreiro. Eu tenho uma amizade com o Leandro Guerreiro. Levei o cara, comecei a filmar dentro de casa, saindo de casa. Irmão, já reservei um espaço no tobogã pra nós, nós vamos ficar lá no Morumbi. Mal sabia ele que ele ia bater no camarote. Cara, a hora que eu entrei no Morumbi, sabe o que os caras falavam? Eu te juro, eu esqueci até de falar pra ele. Eu sou bonzinho. Hã? Eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. É que o Dorival fala isso, né? É só isso, duas palavrinhas. Eu sou bonzinho e meu pai é marceneiro. Acabou. No Morumbi, ó. Cadê ele? Falei, ah, tá dormindo. Hoje eu tô fazendo um quadro aqui, mas tá lá. Pô, mano. Puta, muito bom, mano. Eu sou bonzinho e o meu pai é marceneiro. O personagem tá aí. É, virou. Uma dentadura e a voz que muda. Você viu o Rogério Seno lá? O Rogério Seno, não. Tava eu e o menino lá. Ele abriu o espaço lá e foi da hora. Levei o cara dentro do vestiário. Consegui acesso. O Dorival é um cara sensacional. O cara assiste, mano. Sabe o que é o mais gostoso? Cheguei na porta do vestiário, assim, mano. Ele já me viu e falou assim, e aí, qual é? Eu falei assim, então, já vou te dar o papo. Se der cinco minutos em mim, ele, ah. Eu vou falar que você é o monstrão do futebol. Me abraçou pra caralho. Falou, mano, você é muito bom. Continua com isso. Falei, obrigado. Mas aproximou a galera que a gente é fã. Ronaldinho Gaúcho, cara. Ronaldinho Gaúcho, a gente vai pro futebol e vem e falou, mano, não para. Tá muito bom. Então você vê que é o... Dudu do Palmeiras também. Eu sou palmeirense, né? Dudu do Palmeiras. Felipe Melo. Tipo, uma galera que, mano, a gente é fã e virou amigo, cara. A gente foi no Rio agora. Meu primo, o Guinho, é fluminense. Eu também sou fluminense por conta do meu pai, mas eu sou mais palmeirense. Pô, e esse cara tava com o Marcelo, pô. E no CT do Tricolor lá, levar o Guinho lá, meu primo lá. Pô, todo mundo atendeu a gente. O Marcelo, o Felipe Melo, o Fábio. Porque você não tem noção. Não tem noção de que. Você tem noção de acordar e daqui a pouco você abre o seu Instagram. Calaca, mano. Você não tem noção. Ele não tem mais noção também. Daqui a pouco esse cara tá batendo um milhão. E é foda. Bateu um milhão e tal. Aí você... Porra, eu não tenho noção do que tá acontecendo comigo. Eu tenho um cara aqui lá de Portugal que ele falou pra mim. Sabe o que a gente curte? O CR7. Falei mentira. Falou, é. Seu vídeo tá lá. E aí? É absurdo, cara. Aí já imaginou um cara desse mandar um vídeo pra mim assim. Ai, tô nem entornado. Porra, do caralho. O Messi. Mano, esse bagulho... Mano, chega em gente que a gente não sabe. O mundo do futebol... O mundo do futebol falou. Marcelinho Carioca vira pra nós e fala. Mano, vocês não tem noção que antes do cara entrar no campo os caras tão te vendo. Tá assistindo vocês. O Marcelinho é muito gente boa também, cara. Tá caralho. Então a gente não tem noção, velho. Chega longe essa parada. Chega muito longe, cara. Porque tem fake que posta. Então, cara, no TikTok tão pagando também. Aí a galera posta. Ah, como se fosse vocês. Aí começa a pegar, aí começa a viralizar. Você falou um negócio de pagar? Tem uma notícia boa. O quê? Tem um dolinho aqui no... Kawaii. Kawaii. Depois a gente conversou. Kawaii, cara. Pingão. Não, é foi de onde eu nunca deixo de falar pra ele. É. Tudo que cai... Tudo que cai, tudo eu tenho que passar. Eu passo pra ele. Não tem essa de meter um louco, tá ligado? Então aí eu esqueci de falar pra ele. Eu queria até... Dar uma pedalada. Mas como vocês estão fazendo pra levar pro show? O que vocês levam pro show? Na pegada da comédia. Stand-up. É stand-up mesmo? Ah, tem... Mas tem um quadro também. Tem quadro. Agora nós temos um quadro. Tem um quadro no final que a gente tá fazendo. Tem um quadro que... É um quadro que tá indo bem pra caralho. E dá pra falar como que é? Ou o pessoal vê lá? Não, a gente faz um... A gente pega uma pessoa pra Cristo. Do começo do show. É que eu pego o cara já primeiro. Esse cara que eu peguei já vai pro Dorival. Então eu tô lá, papapá, porque eu tô no meu show. Eu falo pro cara ali, olha aí, papapá. Ah, esse cara mesmo. Aí os caras só... Vão usando o cara de... Vão usando o cara de laranja. Coitado, né? Coitadinho. E aí... Se lasca da nossa mão. E é muito bom. E é um quadro que tá indo bem, velho. Mas vocês falaram muito de jogador, de artista e tal. E político, curte o trabalho de vocês também ou não? Cara, o Tony é fã de político, né? Você gosta de... Que político? Tocou no assunto agora que o Tony odeia. Sério, ele não gosta? Não. Mas nunca teve um político que falou... Gosta do trabalho de vocês e tal? Não, se você quiser falar de humor aí... Não, não. Tá bom pra... Desencana. Desencana. Tá ao vivo aí, caralho. Tem, tem, tem... Tem uma coisa que o Tony odeia na vida. É bom saber. Olha o político. É bom saber. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele perguntou qual cargo que você pretende se candidatar o ano que vem. Quem que sim? O Carlos perguntou pra você. Ele acabou de falar que ele... Caralho. Pô, Carlos, vai se fuder, cara. Tomar no teu cu. Caralho, ele fala não gosto, não curto não. Mas não mesmo? Não gosto. Quem que você votou? Lula ou Bolsonaro? Ah, puta que coisa. Vai tomar no cu, cara. Tô falando que eu não gosto de político. Vai se fuder. Mano Neto, é zoeira, cara. Ele levou, levou, sério. Tá zoando. Pra falar de humor, esses putos que tá com ideia de política, cara. Ele tá zoando. Tá zoando? Não. Mais pergunta aí. Então, agora... Ele foi embora? Chama o cara lá, chama o cara lá. Deixa eu ir lá atrás. Não, não, não. Manda a pergunta lá. Ó, vamos lá. Bom, o Desculpa Pois, ele mandou um recado aqui pro Toninho, falando, Toninho, grava aqui em Campo Grande. É pegadinha! É pegadinha! É pegadinha! Mas que eu não gosto de política, eu não gosto mesmo, não. Calma, Janjo. Eu ia fazer um climão ainda. É que ele demorou pra... Calma, Lulo! Calma, Janjo. O clima ficou tênis. Eu ia fazer um climão ainda. Eu ia fazer... Não, eu ia fazer um climão. Não, eu ia fazer um climão ainda. Mas você voltou rápido. Eu achei que ia demorar mais. Fiquei com dó porque eu tô vendo o neguinho ali. Ele foi embora mesmo, mano. Aí meu público vai ficar com a mulher. Eu falo, caralho, mano. Ele xingou o cara ao vivo mesmo. Xingou mesmo. Vai tomar o cara bravo aí. Mas independente também, vai ter show aí. Você vai tirar uma foto comigo aí. Tamo junto. Ó, o Pedro HM aqui também mandou o seguinte. Toninho, gênio do humor. Ele é de Lisboa, Portugal. Já ri muito. Grande Portugal, gajo. Pode mandar. Qualquer pergunta. E aí, tem uma aqui do Louvoraba. É meio contraditório porque o cara é Louvoraba, mas ele fez um comentário aqui falando que você tá parecendo com o Kid Bengala. Ah, eu pareço com o Anderson do Bolejão, Kid Bengala. Marco Assunção. Pareço com o Marco Assunção. É o jogador, né? Inclusive no meu texto tem o texto do Marco Assunção lá. Beijo, gente. Vamos tá no dia 23 no jogo do Marco Assunção. Dia 23 temos o jogo lá em Caíras. Temos o jogo em Caíras. Tamo indo agora pra BH, né? Tamo indo pra Uberlândia, né? Tem o futebol lá em Uberlândia. Agora é dia 2. E aí saímos de Uberlândia. Temos show, hein? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Está quase esgotando. Pode fazer um capazinho aqui. Claro. Ribeirão Preto. Estamos chegando aí. Está quase esgotando. Tem os últimos ingressos. Onde vê a agenda? Se vocês quiserem saber da nossa agenda, é só clicar ali na bio ali. Tem todos os estados que a gente tá. É só você ir lá no Instagram, lá, boca aberta. Fica apangando aí o quadrotronco. Olha nós. Tamo junto. Porque tem que ver ao vivo, né, cara? É outra parada. Ah, é outra parada. É legal. Tem o texto. Tem o Dorival. É uma trollagem que a gente faz no final e tal. É bem legal. O show tá bem legal. O show tá gostoso. O Dorival, você não faz 100% Dorival? É uma hora que você... Eu faço o cara limpa e depois eu faço uns 10 minutinhos do Dorival. De personagem. Tá. Porque ele é meio irroteirável, né? Não dá pra roteirizar muito. E ele não troca ideia comigo, né? A gente é tretado. Sério? É. A gente não se segue no Instagram e tal. Posso ofereir jujuba pra ele? É perigoso ele tacar em você. Ele não gosta de dor. Calma, jujuba. Vai, Lenny. Ó, o Fábio Ciso, ele falou aqui sobre a pegadinha do cego encarando um brother. Ele falou, é genial. Já vi dezenas de vezes. Ah, essa é muito boa. Qualquer coisa. É do cego encarando. A gente fez junto, ó. Ah, fez dois. A gente fez o cego encarando aqui. A gente fez duas versões, ó. Do cego encarando e o cego encarando a comida. É uma pessoa que ficou encarando a comida. Ah, essa é muito boa. É, você quer e o cara coloca um óculos. Puta, ele é cego. É, muito boa essa pegadinha. Vamos voltar a fazer ela aí, viu, irmão? E vamos colocar o cego mergulhando na praia também. A gente fez também. Essa é boa. Coloca o cego, chega aqui do lado. Fala, irmão, pode olhar as coisas aqui. Pra mim, o mar, a água tá pra onde, irmão? Tá aqui na frente. O cara fica olhando a mão. Você vai mergulhando na areia. Parabéns. Ô, irmão, a água tá lá na frente. Eu sou cego, mano. Pô, a maré baixou, meu irmão. Que mais? Quais que vocês gostam? Mesmo que não foi a que o pessoal mais goste, mas que vocês curtiram fazer. Cara, eu gosto do Intruso. Que é essa aqui. Que deu o repórter. E eu gosto da do Dorivaldo e da Chiquinha. Achei que o Toninho defende. Eu defendo e... Eu gosto muito dessa. Tô muito a risada dessa. Porque a reação é muito boa, cara. A reação é muito boa. Eu gosto do Olheiro da Quebrada, né, mano? Porque o meu é tudo gueto, né? O Olheiro da Quebrada é... Ah, tem um monte, né, velho? Tem muita pegadinha. Tem hora que é tanta pegadinha, mano. Se você falar pra mim assim... Mas qual? Eu falei, puta, eu não sei agora. É muita... Quanta? Vocês têm ideia já de coisa que você já quiser? Ah, tem mais de 3, 5, 4, 5 mil, eu acho. É muita coisa. Muita pegadinha, é muito lindo. Daí pra mais, eu acho. Se eu for somar com a TV, dá um 8 mil. Vocês têm ideia de voltar, fazer alguma coisa pra TV? Se a TV vier buscar nós agora, como nós estamos lá, mandando a non-stop agora, é tão gostoso, cara, que é de segunda a sexta. Você só abre aqui, ó. Já tá lá. Samara manda a publi. Ô, Samara. Ô, bem-vindo, Samara. É isso. Então é assim, se tiver que fazer uma série na Netflix e o caramba, nós estamos na mão dos homens, então eu acho legal, sim. Mas a televisão, a gente foi até no Netão lá, e vieram já com mais uma proposta. Ó, quer voltar pra pegadinha? Mas não dá pra voltar pra fazer pegadinha. Não, tem que ser uma coisa diferente. Não, a gente pode voltar pra fazer pegadinha, que seja o nosso programa. Nosso programa. Ah, quero fazer um programa Toninho e Neto no palco apresentando as pegadinhas. Nossa. Apresentando a pegadinha e fazendo outros quadros. O Neto tem uma ideia muito boa também, que é o quê? Ajudando o próximo. Qual que é ajudando o próximo? Colocar uns caras pra atuar no nosso lugar. E nós, tipo, o mestre mandou. Vai lá e fala, pô, é do caralho. Ajudar, dar uma oportunidade pra aquele cara que é travado. Aquele cara que, pô, o Neto tinha dado essa ideia. Mas a gente tem um piloto já, até que foi pra TV Acrítica, que a gente ia participar lá de um programa lá. A gente mandou um piloto de um programa nosso pra fazer. Então, quem sabe, mais pra frente aí, tem um programa na TV aí, ou uma série. Pode aguardar, eu sei que vocês vão gostar. Vai ter a série do ano que vem, vai ter a série do Kiko do Gueto. O Kiko do Gueto. É mesmo? O Kiko do Gueto é o Kiko do Chave, né? A gente tá roteirizando já. Roteirizando, ano que vem vai fazer. Mas pro YouTube. Sim. O barato tá o seguinte, aí, maluco, a pegada, eu ainda vi o Gueto. É o Kiko Traficante. É o Kiko Traficante. O Yonho vendeu... Cara, isso vai ser... Do caralho, né? O Yonho vendeu todas as casas do pai pra comprar crack, perdeu tudo. Como vai ser a série? Vai chamar o quê? Chave de cadeia? Kiko do Gueto. Kiko do Gueto. Kiko do Gueto. Imagina o Madruga na laje lá, a viatura subindo, ele panguando lá. Mãe, tá pagando a rosa, né? A gente vai fazer isso aí, ano que vem fazer. Poxa, cara, vai estourar essa parada, velho. Quando a gente entra pra gravar... Quando vocês forem lançar, vem aqui. Vamos, por favor. Vamos, vamos. Vou cobrar, você tá vendo que ele tá chamando, né? Sim, já tá, já tá convidado. Mas tem prazo já pra estrear? A gente vai começar a gravar em janeiro. Fazer episódio de... Já sabe? De 15... 10. 10. 10 espirulazinhos. É melhor. Mas na comunidade mesmo, tá? É, porque a gente tem... Ah, não quero cenário. Ah, não. Quero, não. Quero ir na comunidade. Quero mostrar as comunidades de São Paulo. Claro. As do Rio também. As do Rio. Não vamos gravar no Rio de São Paulo, temos. Rocinha, Vidigal. Inclusive, os caras fizeram uma homenagem pra mim, mano. Pintaram um muro na Zona Sul. Capão. Capão Redondo, ó. Pintaram um muro lá, meio lá, com todos os bordões. Vou lá, dá uma moral pros caras. Não, ali você já vai pegando contato aqui. Então, a gente quer gravar o Kiko do Gueto nas comunidades. São Paulo, Rio. E mostrar. Kiko do Gueto. Kiko do Gueto. Sim, mamãe. Pegada, tá bom. A gente vai ajudar a gente no roteiro. O Jansen vai fazer o inonho. É o inonho, ó. O inonho que vendeu tudo pra comprar crack. Pra comprar crack. Tá ligado? O inonho tá dando várias macadas na carregada, hein? Vai ter o Dorival também, que vai ser parceiro do... Dorival, meu parceiro. Vai dar uma misturada, né? De Kiko com... O Dorival vai ser quase um X9, tá ligado? Os homens sobem, eu morro. Ei, fica namorado, hein. Ei, ele tá com cheiro de droga, hein? Vai ser legal. Ano que vem vai ser legal. A gente tem tudo isso na mente e vamos pôr em prática. Se Deus quiser, ano que vem. Não, stop já. Já rolou, cara. Já rolou e vai ser sucesso. Se ele... Só de contagem é engraçado. É engraçado. É diferente. É diferente. O Danilo falou a mesma coisa, você viu? O Danilo falou a mesma coisa, você viu? Imagina filmando isso, cara. Muito bom. Vai ser bem legal. E quando a gente grava até... Tem muita gente começando a fazer pegadinha, até dá um alerta. Porque a gente recebe muita coisa. Pô, eu quero fazer a pegadinha que vocês fazem e tal. A gente entra na comunidade, só que a gente entra com o cara da comunidade. Tudo tem uma produção, mano. Então, pô, pô... Ah, se Deus o cara é um louco, não se dá mal, né? Não, eu pego um celular e quero gravar a pegadinha. Pô, tem um cara que conhece todo mundo da comunidade. A gente conhece cara, que esse cara leva a gente e a gente grava lá dentro. Deu merda, a gente corre pra trás dele. E ele segura o BO. Então, a gente gravou uma pegadinha numa comunidade lá no Rio, que os caras ficavam bravos, o Toninho corria, atrás do cara, não, ele tá comigo, irmão. Então, se você quer fazer a pegadinha, por favor, faça com responsabilidade. Senão vai acabar dando merda, né, cara? Pode dar merda. Pode dar merda. Com nós já deu merda pra caralho. Porque fomos presos já. Sete horas de cadeia. Lembra do japonês da Federal? Sei. Então, eu era o africano da Federal. E a pegadinha era o seguinte. Era a Operação Carne Pudre. Nós íamos pegar o açougue e era leva jato. Nós íamos com o extintor pra fazer a pegadinha. Em frente à delegacia, gravando um simulaco e roupa da... E roupa da Polícia Federal. Só que o Toninho não estava de Federal. Ele que aguentou. Eu que aguentei. Ele falou, tá com nós também ali, ó. As polícias colocando eles lá pra dentro da delegacia. Aquele lá tá com gente também. Falei, ó. Vou preso só. De chefe passei a... Rebaixado. Não, ele tá também. Então vem. Porra, né? Sete horas. Não, vou fuder sozinho, não. Acabamos de entrar na delegacia. Eu fui focalizando do SBT já. Atores do SBT. O Zuc postou... O Zuc tava dando uma pegadinha. Ele postou uma foto com a gente na cadeia. Na delegacia. Aí o pessoal viu essa foto e, mano, viralizou em vários sites de fofoca. Rapidão. E aí, no dia seguinte, a produção inteira foi mandada embora. O diretor foi mandada embora. Todo mundo foi mandado embora. Foi. Inclusive a gente se mandando embora. Só que aí seguraram. Falei, não. A gente também se tivesse mandado embora. Nunca teve contrato. É. Era R$214, R$300 perdido ali. Correu atrás do som de... Mas aí deu merda. Ria, deu merda. Deu merda. Deu merda que o cara deu uma canseira e o maior barato que o investigador passou. E aí, Toninho, eu sou seu fã. Mas hoje você é nosso aqui, viu, filho? Não, e eu quando assinei o negócio lá, tal, não sei o quê. Aí eu saí. Falei lá pra frente da delegacia e tal. Falei, vamos esperar, não sei o quê. O cara bota... Onde você vai? Falei, Toninho, você não pode sair, filho. Você tá detido. Falei, como assim, detido? Aí botou a gente numa salinha. Não ficou na cela, mas ficou na salinha. Eu, o Toninho, o Zuc e o Levi. Não sei se você conheceu o Levi. Não. Também faz pegadinha e tal. Tá morando hoje em João Pessoa. Meu cunhado, o Levi, inclusive. A gente ficou nós quatro. O Levi, ele era da polícia. A chance de dar merda pra ele era maior do que pra nós, né? Mas a gente ficou lá e depois a RedeTV mandou uns advogados lá e a gente conseguiu se escapar. E depois, por conta, já deu algum problema? Vocês fazeram por conta? Por conta... Quase o neto se pagou um B.O. Aquele dia na praia de Mongaguá. Qual praia que era? Ah, teve uma pegadinha que eu fiz, uma pegadinha. E eu peguei, era a pegadinha do... Tava com o fone e eu falava assim, como é que eu faço pra ir pro centro aqui? Aí a pessoa ficava me explicando. E eu ficava perguntando outras coisas. A pessoa explicando. Pera aí rapidinho, só ver o que ela quer aqui. Oi? Eu tava falando no telefone, não com ela. Ah. Aí a pessoa ficava olhando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, moço, é uma pegadinha ali e tal. Ah, legal. E eu não falei assim, podemos exibir sua participação? Não pedi autorização. É. Esqueci. Ela foi tão legal comigo que eu esqueci. Aí o cara ameaçou processar, me xingou e tal. Fui lá, peguei, tirei a pegadinha que ele não tava contente e tal. Fui lá, peguei a autorização dele. Aí conseguimos a autorização, mas não botei mais no ar também. Mas é... Ah, já teve que abrir meu nariz, né? Aquela mulher quebrou meu nariz. A menina quebrou o nariz dele na porrada. A menina do Mai Tai. Ela foi na pegadinha, a menina deu um... A gente tava fazendo uma pegadinha. Que era o bêbado e o neto e tal, não sei o que. Ô, mano, e aí? Joga pro santo. Nós vamos lá jogar pro santo. Pomba. Jogamos na cara da mulher. Eu joguei no cabelo da mulher. Pô, a menina deu. Pau. Ela virou em tempo de me explicar. Depois disso, até hoje eu tenho problema pra dividir quarto com esse cara. É uma chupação nesse nariz. Aí, ó, começou. E aí, doeu muito? Ah, caralho. Foi pro hospital, porra. Quebrou ou não? Quebrou. Não, ele não chegou a quebrar, mas sangrou muito. Sangrou pra caralho. No hospital. A menina bateu direito. Acertou. Eu quase perdi a visão. Por quê? Porque, uma pegadinha na rede de TV que era prato do dia e prato da noite. Então, eu chegava e trazia um prato com o sol desenhado. Prato do dia. Aí, o prato da noite era uma lua. Meu Deus. Mas não tinha comida. Aí, a mulher quebrou o prato aqui. Quase perdi a visão. Quebrou. Quebrou. Empurrou o prato aqui. Urra. Na hora. Pegadinha, inclusive, pra quem quer ver, vai lá no YouTube e coloca lá. Prato do dia e prato da noite. Pegadinha minha. Trinquei com estela. Já. A gente tira arma nunca. Já. Arma pra ele. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vou contar, não. Para aí, para aí. Meu amor. Já aconteceu do... Vai contar? Não, não. Não vou contar essa, não. Vai contar ou não? Não, ele tá querendo fazer uma pegadinha com você. Não vou falar, não. Fala. Não, é que tem uma pegadinha que eu fiz no... É, nem fez. Mas eu já contei muito no Carioca. Já foi em três podcasts. Aí, o povo tão brigando. Pô, essa é a mesma história. É. É uma pegadinha que eu faço, mas... Mas já puxasse, já sacaram o ar, mano. Eu tava gravando, tal, de... Aquele cara de trânsito lá, que dá multa e tal. Marronzinho. Marronzinho e tal. E aí, um cara falou, mano, o que tá acontecendo aí? E eu fui... Eu ia pegar ele, ele sacou uma arma. Eu tava falando em Osasco, ele sacou uma arma. Aí, eu vi que ele tava com uma arma. Aí, eu falei, não. O pessoal tá gravando umas pegadinhas de lota aí, mas pode passar. Não, esse cara é muito ligeiro. Eu fui gravar com ele logo quando eu cheguei na TV. Ah, eu entrei na TV em 2013, vai. Acho que 2014. A gente tava gravando numa praça. A gente tava gravando na Silva Romero. Dorival e o Bêbado. Mano, esse cara teve uma visão. E ia... Porque é o seguinte, a câmera dentro da van lá... Câmera no rec, vai que vai. Deixa gravando. Mano, o Neto foi no cara assim, com a arninha de água assim. A hora que ele olhou assim, acho que ele bateu o olho na cinta do pão. Só o maluco... Só que ele andou desviar, o cara falou assim, vem. Mano... Então, vem. Acredito. Aí, a hora que eu olhei, eu falei, mano, você viu na cintura dele, ele falou, é polícia, cara. É, a gente aprendeu a ter leitura das pessoas. Leitura, é. Então, o Tony tá gravando. No Japão, vocês não vão saber se o cara vai gravar tudo igual. Ah, mas aí é Buda. Aquele é Buda. Não, vai que é Buda. Eu tenho... Ah, saco uma catarra. É Shaolin. Sai daí, Calaio. Aí, Calaio. Aqui é poucas ideias, viu? Vai aí, ô... Ô, Cagatlonco. Aí, Cagatlonco. Cagatlonco, Cagatlonco, Cagatlonco. Cagatlonco, Cagatlonco. Cagatlonco, Cagatlonco. Vamos juntar aí, eu vou chamar o Yakisoba, hein? É muito bom. A gente, quando ele tava gravando... Então, o Tony tá gravando e eu tô sempre junto, né? Às vezes eu tô... Às vezes eu filmo, às vezes eu tô na produção e tal. Então, o acontecido, a gente... O Toninho ficar no perímetro e eu ficar no da frente. Então, eu ficava falando bom dia pras pessoas. Bom dia, tudo bem? Pô, Toninho, esse aí não respondeu. Tá puto. Pô, esse aí parece gente boa. Vai nesse cara. A estrutura dele é muito boa. Ah, ele é no cara. Então, a gente fazia... Eu fazia uma pré... O cara tá estressado. O cara tá estressado. Pô, o cara tá puto, nem vai. Não vai autorizar. Vai chegar no... E aí, bom dia, irmão. Eu não tô bom hoje não, irmão. Já aconteceu também. Hoje a gente não faz mais. Mas a gente fez bastante isso. A gente foi adaptando. Vocês perdem muito porque o cara não autoriza? Perde bastante. Ah, perde. Metade ou menos a metade? Não, a gente saia... A gente saia oito da manhã e voltava cinco da tarde, quatro da tarde com três, quatro, cinco, seis. Brincadeira. Hoje, talvez, nenhuma não voltou. É que hoje tem um agravante. As pessoas não autorizam. E as que participaram já reconheceram o Toninho. O Toninho já me reconheceu. Tem esse problema agora. Esse tá o problema. Então, tanto é que no meu canal mesmo, eu tava postando três por semana. Cara, ainda é do sorte. Ainda que tem aquele cara que, porra, ele é fã pra caralho, mas ele não revela. Depois que eu vou e falo assim. Uma pegadinha tá lá. Ele falou assim, porra, mano. Acontece também. O cara caiu e pediu por quê? Queria. Entendeu? Mas é muito difícil hoje, cara. Teve gente que eu já percebi que não foi pro ar porque não ficou legal. Mas eu sentei do lado do cara de Dorival. E aí teve uma pegadinha que eu fiz de Dorival. Que eu sentei. O Dorival tem umas loucuras dele, né? Aí eu falei, meu pai é machineiro. Aí o cara falou, ele trabalha com o quê? Eu falei, com madeira, né, caralho? Isso viralizou muito. Isso viralizou muito. Meu pai é machineiro, né? Aí eu sentei do lado do cara. Eu falei, meu pai é machineiro. Aí ele falou assim, ele trabalha com o quê? Só que o olhar do cara tava de olhar de admiração. Falei, puta, esse cara reconheceu. Aí eu fiz a pegadinha. Falei, mano, você reconheceu, né? Ele foi, reconheci. Mas ficou muito artificial. Aí não foi pro ar. Então acontece. Do cara reconhecer e ficar quieto. Se ficar legal, vai. Vai, pô. Já aconteceu de várias vezes. Pô, eu reconheci, mas foi legal e foi pro ar. E essas cenas, essas paradas aqui, que às vezes a gente ri mesmo, não aguenta. Foi uma que eu tava com a camisa do Palmeiras. Eu sou santista, gente. Eu tava no São Paulo hoje, mas eu adoro todos os times. Lá com a camisa do Palmeiras e eu colhei no moleque. Mano, eu ia rindo, cara. Porque eu virei pro cara pra bater o bagulho no jornal. Aí o papai começou a desenrolar a ideia com ele. Ah, você é palmeirense, né? Eu falei, não, eu sou o Flamengo. Porque eu tô com a camisa do Palmeiras. Pergunta idiota do cara. Cara, eu falei, ah, então você é palmeirense. Eu falei, não, eu sou o Flamengo. Só que eu falei pra ele, já olhei pro lado e já dei um. Esse cara, ele peidou no meio da cena. É porque tem, você não pode rir. Não, 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 ele peidou, caralho. Ah, peidar, peidar. Ele peidou. Porque sentou uma pessoa... Ele peidou de Dorival. E esse filho da puta não aguentou. Ele não conseguia voltar. Porque eu tava com vontade de peidar. Eu falei, vou peidar lá do cara. Doido mesmo? Aí, mano, deu um peido, mas saiu alto, velho. Mas muito alto. Não, ele virou na voz de Dorival e falou assim, eu gosto de sair alto. Eu não conseguia voltar, mano. Ficava pensando um monte de coisa. É muito bom. Eu não conseguia voltar. E até o cara não aprendeu. Obrigadinho. E ele ria muito, mano. Mas foi pro ar, eu botei com o Blair ainda. E a gente assiste, mano, é umas cenas que acontecem com a gente que é muito foda. O humor é muito gostoso, velho. A gente pegou uma senhorinha. Tadinha, ela parecia um cachorro, né? Ah, por quê? Não, ela parecia um chih tzu. Não foi pro ar, é isso também. É, ela parecia um chih tzu. Não, ela parecia um cachorro. Um chih tzu. É, é chih tzu, né? Só que eu não consigo. Chih tzu é o negócio de comer. É, é o chips. É o chips. Eu sei que eu fui gravar com o Neto e o Neto já ganhando em mim, né? Eu falei, mano, eu no meio da cena, velho. No meio da cena. Eu tô aqui atuando. Eu não conhecia ele com a pegadinha. Eu não conhecia. Tô atuando o papo aqui no meu netão. Não sei se você falou, mas não parece um aí e tal. No meio da cena, falando ele, falou, não, não faz isso, não. Porque a pegadinha era o seguinte. Eu chegava no Toninho e falei, meu, eu tô com dificuldade de usar o Pix. Você consegue me ajudar aqui? O Toninho, não, eu te ajudo. Faz o Pix pra mim aqui só pra eu... Aí eu dou um bote nele. Aí ele falou, faz de 200 reais só pra você aprender. Eu fazia um Pix de 200 reais pra ele. Falei, agora, pra não ficar no prejuízo? Ele falava, pra não ficar no prejuízo, me dá os 200 em dinheiro. Então logo ele tava pegando 400 contra o meu. E a pessoa falou, não, tá errado. Só que essa mulher não autorizou. Ela parecia um cheeto, tadinha. E o Toninho falava, não parecia, mas o Toninho é cuzão. Aí o Toninho falava assim, tudo bem? Não parece. Não parece. Aí eu ficava falando na entrelinha e olhava pra ela e falava, puta, mano, para, por favor, velho. Eu falava, como é que eu faço o Pix? Não lembro. Não lembro. Eu passo a ele rir no meio da cena, velho. Ele não espera às vezes o que eu vou falar. Porque tem as ruíras entre vocês. Não, ele não sabe às vezes o que eu vou falar. Ó, eu tava numa cena com ele num parque barueri. Que eu virei pra ele, querido, você pode tomar conta dele? Que eu vou pegar um remédio dele aqui embaixo rapidinho no carro. O cara falou assim, só toma cuidado dele, ele tá todo cagado. A hora que eu falei, ele não esperava. A pessoa soltou a mão dele e começou a rir. Porque ele não esperava que eu ia falar isso. Então era do caralho isso, velho. Eu acho muito bom. Aí fica essa filha da putagem. Pô, vou tentar derrubar ele. Não, eu vou tentar derrubar ele. Mano, a gente tá se atrapalhando porque... A única pessoa que não reconheceu, você quer ficar me zoando. É muito bom. Mas eu quero ver ela no Japão, cara. Ah, não, no Japão vai. Algum materialzinho a gente vai ter. Não vai, pô, não tem porra. Esse cara, eu já tô querendo já, porque ele quer trazer um bagulho que eu já... Mas tem que levar umas roupas. Vai lá em casa, na porra da bacia lá que você falou. É muito boa, Bata. Tem um mundo que trazer a privada de lá, né? A privada. É padrão. E tem aquele lugar das pirocas, né? O lugar que eles... Vamos gravar lá na piroca. Vamos gravar, vamos gravar. Eles pedem pra píroca. Vamos, vocês seguraram. Senta, netão, agora com força. Mas eles em Deus, é isso? Eu não manjo. É tipo adoração à piroca, né? Adoração à piroca. É aquilo que você sempre... O Tutti faz isso também, mas é só no particular, né? Manda aí, Lênis. Pediram aqui pro Toninho... Pro Toninho, não. Pediram aqui pro Neto pra ele imitar o Diguinho Coruja. Puta, muito bom. O Diguinho Coruja... O Diguinho Coruja, você tá ligado, né? Fala aí no programa, então. Não, o Diguinho Coruja é tipo assim... Ele começou a fazer show, né? Começava a fazer show, aí os caras... O Diguinho falou assim... Ele era o campeão de cancelar show, né? Total, cara. Ele cancelava pra caramba. Só que ele armava, ele marcava os rolês. Tipo, ele marcou um show comigo. Aí, tipo, claramente não conseguia. Ele marcava o mesmo show no outro dia. Aí eu comecei a zoar nos grupos do WhatsApp, né? Fala, ô Diguinho... Ô, mano, deixa eu te falar um negócio, velho. Tem um show em Florianópolis, mano. Eu consigo abrir aí em Osasco. Não dá tempo, velho. Eu saio de Osasco e em Florianópolis. Muito bom. Na pandemia eu começava a mandar os áudios zoando. Aí ele... Tipo, boleiro, sabe? Sim. O boleiro é o campeão das perguntas nada a ver, né? Tipo, não sei. Não, sim, mas tipo assim... É como assim? Não sei. Ele é todo cheio de dúvida. O Pudinho é o cara mais sem paciência, né? Puto, o Pudinho é... Aliás, o Pudinho. Ele é totalmente sem paciência, velho. O Pudinho manda as mensagens, depois ele bota uma mensagem puto da vida e depois ele bota uma mensagem de amor, né? Ô, caralho, vai tomar no cu, porra. Vai se fuder, caralho. Seus bães de lixo do caralho. Vai todo mundo tomar no cu, porra. Feliz Natal. É, é isso mesmo. Nós fudemos a vida dele outro dia, porque ele falou o show. Pô, pede pro Toninho fazer um... Nossa, isso foi foda. Fazer um vídeo aí, pá, do show. E o show era na Praia Grande. No Quifrango. No Quifrango. No Quifrango de São Vicente. É. A gente não mandou o vídeo. Salve, galera, Toninho. Tô na dura bolsa, não é pegadinha, não. E hoje no Quifrango em São Sebastião. Cafrango. É, não. Hoje no Cafrango em São Sebastião, aquele showzão. Porra, mano. Caralho, Quifrango, porra. São Sebastião, caralho. Iriabela, Baraqueçaba. Iriabela, é, é. Falei Iriabela, falei... Esse cara ficava puto, né, mano? Ele fica puto muito fácil, cara. Pô, mas o Diguinho é o primeiro que eu vejo de imitar o Diguinho, hein, cara? O Diguinho? O Diguinho tá muito bem, né, mano? Não, eu sou o campeão em imitar as pessoas. Não, mas o Diguinho é muito bom. O Diguinho puto com o Danilo, como é? Não, mano, mas... Porque o Diguinho fica puto no 0-3, né? Como assim? Ele fica puto. Ele fica puto bravo. Não é no 0-5. Ah, mano, você é um idiota, né? Ele coça o olho, né? Tô focando no podcast, né? Aí tem a... Oi, gente, tudo bem com vocês? Que é a... Pô, qual é o nome dela, cara? Saíde. Ah, não vi ela fazendo show. Oi, gente, tudo bem com vocês? As pessoas que ninguém imita. O Diguinho Lopes fala que eu sou o talento mais desnecessário. O imitador desnecessário. Você não conhece as pessoas que ele imita. Ninguém conhece. Mano, ele imita o Coisa, mano, a Pantera Cordiosa faz tudo. É igual a pegadinha. Ele deixa o Dorival lá e fala, meu, você consegue imitar o Schwarzenegger? Quem imita o Schwarzenegger? Mano, é um bagulho assim, mano, tem um cara, tem um gueto. Eu falo, mano, você toma conta dele pra mim? Ele gosta que imita o pica-pau. Faz show, já faz seus corres aí, irmão. Não sou o babá, não. Deixa o maluco aí. Quer deixar ele aí, você deixa. E quando tem um que imita, mano, esse filho da puta ainda, ele vira, o cara... Eu falei, imita o pica-pau pra ele, que ele ama. Ah, é? Gosta de pica-pau? Aí ele... Igualzinho. Filho da puta. Opa, aí, ó. Esse é o melhor, o baiano. A gente pegou um baiano muito legal. Um baiano muito bom. Porque a maioria do baiano, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é gente boa. A gente fez uma pegadinha do falso mudo, que eu chego de mudo, aí eu fico com um negócio escrito, uma informação escrita. Aba! A pessoa lê e fala, ó, tá aqui. Aí eu... Não, a pessoa fica... Vai reto, vira aqui. Vai reto, vira aqui. Aí chega o Toninho e fala... Ele pede a mesma informação. Querido, onde é que é a coisa? Aí eu respondo antes. Pô, faz assim. Ele falou que você vai reto. Mas no Rio ficaram putos, em São Paulo ficaram putos, em Minas ficaram... Na Bahia, todo mundo dava risada, cara. Todo mundo ria. Eu vi a diferença do... Mas fiz um em Natal... Ceará. Eu já ganhei no cara. Caçou com a faca. Lá no Ceará eu falei... O maluco... O neto chegou e falou... Morro do Careca, praia, não sei do que lá. Pelo que ele falou aqui, irmão, segue em frente aqui, vai lá, pá direto, beleza? Vai lá, vai na tela. Lá no tempo o cara aí falou... Caralho, você não falou agora? Do Ceará o cara puxou uma peixeira desse tamanho, assim. É, pra ele. Porra, e aí? Porque ele tava no bar... Correu, né? Oxe, corri como se houvesse amanhã. E tava no bar lá, metendo um louco lá. E eu colhei o querido... Pra mim aí, pro Morro do Careca lá. Não, é... Onde é o... Fortaleza, não estava? Acho que era Fortaleza. É, não foi do Ceará, é. É, Fortaleza, não estava. Aí, pá, o maluco, na hora que ele respondeu, o maluco já catou a faca e bateu no balcão. Buf! Uma faca desse tamanho, assim. Nossa, nem me viro. Vocês estão ligados que esse programa pode ficar muito famoso porque pode ser o último de vocês, porque vocês podem morrer a qualquer pegadinha. Exatamente. Eu sou livre, meu Deus. Eu vou no banheiro, vai lá, vai lá. Manda pergunta aí, vai daí. Ó, o pessoal pediu aqui também pro Toninho contar sobre a relação dele com o João Kleber. Você trabalhou com ele ou não? Nada contra o João Kleber, ele lá no espaço dele, eu no meu... Qual o nome do cara aí? É o Ronaldo. O Ronaldo, o barato é o seguinte, o João Kleber é chato pra caralho, mas é um cara que eu não... É ele lá e eu aqui, beleza? Então, a convivência não era aquelas coisas não, tá? Tinha uma reunião de pauta que a gente fazia lá, que era pra criar pegadinha e tal. Então, beleza. Hoje ele lá e eu aqui, tô bem lá no stop, tô feliz e só saio de lá quando o Cacá Diniz falar e o Douglas falar, ó, não quero mais. Então, deixa eu quieto aqui na minha. Enquanto isso... Sofri demais, então, agora é a hora de colher a semente da humildade. Exato. Só isso. Ó, o Eric Franco, ele falou aqui o seguinte, o Ivo é o rei e o tornado é o fenômeno. Vocês lembram do Giba? O Giba. E aí ele fala, vocês têm vontade de gravar pegadinhas com o Ivo? O Ivo é o... O Ivo é o rei. O Ivo era o meu vizinho. Quem que é o menino aí? Esse é o Eric Franco. O Eric, beleza. Fui vizinho do Ivo Holanda lá no conjunto dos bancários, né? Zona Norte, também continuo na Zona Norte, no Peri. Eu falo que o Ivo Holanda é o rei e o Marquinhos, que, o que, o que, o que, rapaz, era o mestre das pegadinhas. E eu sou o delício das pegadinhas, né? Ou como a galera, às vezes, na rua fala, olha o Pelé das pegadinhas, olha o CR7 das pegadinhas. Rei é o Ivo Marquinhos, o Giba, saudoso Giba, que é falecido, grande Giba, e era... O Giba era morto, né? Também morto. E referente à pergunta, ah, vocês têm vontade de uma vez, um dia gravar com o Ivo Holanda? Se chamar, tiver o convite, eu e o Netão estão lá. SBT, libera o homem aí, pô. Sabe o que eu queria fazer? Eu falei pro Toninho, eu queria marcar um dia e fazer uma pegadinha com vários comediantes que fazem pegadinhas. O Edu, o Ítalo, o Chocolate, o Thiago José. O Thiago José é um moleque que tá estouradinho lá em Recife. O moleque é muito bom, velho, muito bom. Gente boa pra caralho. O Ítalo Senna é bom pra caralho. Muito bom. O Edu Primitivo. Muito bom. Tem vários, né? O Chocolate. O Chocolate é bom. O Junior Dublé, que perdeu a luta por pó pó. É. 15 segundos, combinou stories a luta. Combinou bumerangue a luta. O cara que calculou mais errado, né? A capacidade dele. Irmão, o que você quis fazer, velho? Porra, um matreiro por pó pó, velho. Vai lá. Vou lá dar um mijão. Vai lá, Lenis. Aqui foi. O Neton. Vamos na saideira ou não? Cara, os caras estão... Não, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A gente tem que fazer o shot. Você vai arregar do shot? Eu não vou. Os caras não devem estar mais ligados. Eu não vou ir me entregar pro Cariani. Não, não. Cariani. Mas foi dormir já, né, Cariani? Já foi. Esses caras maromba dormem cedo, né? Maromba. Maromba dorme cedo, pô. É. Deve estar com cheiro de batata doce. Mas qual que é o shot? Tem que fazer o quê? Fazer bordão? A gente bota um shot aqui, aí se você hesitar ou falar um bordão repetido, tu bebe. Mas, por exemplo, vai. Ah, já tomava. Você já sai daqui bem logo. Só que você tá em casa, né? É. Não, eu tô em casa, eu tô de boa. Não, mas não é isso, né? Não, eu vou tomar essa aí já. Eu quero que ele se arrependa de ter me chamado. Daí, daí. Mas eu bebo o quê? Eu não bebo cerveja, eu vou beber... Vai beber shot, né? Não, não. Espero o Tony voltar que a gente faz com o shot. Eu bebo esse aqui por enquanto. Ah, é, tá. Então pegar o... Mas você demorou pra chamar nós, viu, Vilela? Pô, sempre quis vir aqui. Já te falei isso, né? Bora. E agora... Agora eu vou voltar aqui pra divulgar a série. E eu vou um dia desses com vocês até Aparecida, hein, cara? Sério mesmo? Ah, é que Aparecida, eu não queria ir pela estrada. Eu gosto de condução dos caminhos no meio do nada, assim. Mas tem um rolê que é o Caminho da Fé. Eu acho que eu vou ano que vem. Então, aí é mais legal. O Mion fez. Como que é? O Marcos Mion fez. É por dentro, assim. Aí sim, hein? Vamos fazer esse? Vamos fazer. Aí é mais longe, né? Não, é mais árduo, porque não tem aquela retidão que tem a... Não marque nada, não vai querer marcar. Agora é a hora de eu comer o rabo dele. Não fica forçando. Você hoje não tá na RedeTV, você tá na Não Estopa. Não, mas eu não stop e libera. Pela Fé, ela libera. Mas você vai ter uma agenda de show, então você não fica marcando. Eu vou marcar e ele vai. Douglas e Cacá Diniz. Não, quero mais comigo. Não ajuda. Mas eu queria conhecer. Tem que ser. Esse eu queria conhecer. Tem que ser. Pela Dutra, já fui três vezes, mas é muito perigoso. Agora a galera reconheceu? Então a galera parava pra tirar foto? Quase ninguém morreu. Teve um motoqueiro que entrou na frente do caminhão. Quase entrou de banócar. Viu a gente? Entrou. Ah, cara. O caminhão travou. Tão desnorteado que eu virei pra ele e falei, irmão, a gente quase morre aqui, pô, o caminhão. O cara tava assim, ó. Ó, eu tô aqui no bairro aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aí. É. Só falou isso. Foi embora. Só falou isso. Traz uma carreta. Tá no meio com a moto. Muito louco, né, velho? O Leni tá pegando aí. O Leni tá... O Leni tá produzindo. O Tuto. Tuto. Uma pergunta sua, cara. Uma pergunta sua. Tuto. Uma pergunta minha? É. Existe a possibilidade de você me dar um aumento? Ah, tomando cu, Tuto, caralho. Ah, porra. Já ganha bem pra caralho. Não, você falou, vou fazer uma pergunta. Não falou pra quem. Pra eles. Ah, pra eles. É. Vocês acham que a nova geração conhece o Ivolanda? Porra, lógico. Será? Vocês acham que ele seria reconhecido? O Ivelenda. O Ivelenda, né? Não tem como esquecer. Claro que vai perdendo um pouco da força, vai. A galera mais antiga aqui, né, gente? É, então. Mas isso que eu ia falar. Brincou na rua. Vocês estiveram na TV aberta e estão agora na internet, cara. Vocês acham que a internet hoje em dia tá mais forte que a TV aberta? Como que é? Tá, velho. Tá mais forte. A internet é muito forte, cara. Não é TV do futuro. Hoje em dia todo mundo já vê. É a TV do presente. Do presente. É a TV do presente por quê? Porra, mano, eu queria tanto trabalhar na TV. Não precisa, irmão. Faz um vídeo dentro de casa. Já falei pro Neto, né? Já. Hoje o cara apaga, faz um vídeo aqui. Acordou de manhã, tá lá na Sebiçura, dando entrevista. Cara, seu vídeo bombou, não conheço. Então tá ali, ó. Celular, um vídeo e põe no YouTube. Antes não, você tinha que ir na porta da TV. Ninguém vai assistir TV, mano. Levar uma fita na TV, lembra disso? Levar uma fita na TV pro cara assistir. Não vai assistir, mano. Exato. Então a internet tá livre aí. A internet é juja. Tá juja, né? Tá juja. Traz a garrafa, mano. A gente vai tomar um shot de cada... Ó, é guerra de bordão agora. Guerra de bordão não. O negócio é o seguinte, viu? Tava na panceta, agora tá no álcool. Não, ele não tá mais assistindo, não. Ele não tá mais assistindo. Hoje ele libera, é tudo pelo conteúdo. Tudo pelo entretenimento. É. O que é isso daí? Água? A gente vai fazer o bordão. É doce? É, do jeito que o Villalé é pilantra, ele colocou água no dele. Experimenta aí. Se é doce, eu não gosto. O Yolene colocou. Caralho, você não gosta do Villalé não é? Deixa eu ver se é doce, essa porra. É meio doce. Ah, é doce, o bagulho de tangerina. É o de Bell? Ah, não. Jack Desmond. Não, mas tu vai tomar. Tu vai perder. Mas tem pinga, pinga mesmo. Quer pinga sem ser doce? Não, se quiser colocar uma cachaça de lambique aí, mano. Não, o copo é o mesmo. Eu vou querer isso aí, porque eu sou fraco, foi vida. Tá bom. Então coloca já. Não, parei de comer doce. Agora eu sou fitness. Isso aqui lembra os forrós que eu ia com o meu primo, Neto. Tô, abraço pra Ribeirão. Valeu, Aline. Se encheram, né? Tô nem tornando na voz. Beijo no coração. Não, vai tomando um pouquinho assim pra adorar mais. Deixa aqui, isso aí. Vai. Deixa aqui, porque a Jack não tá pagando. Sagatiba aí. Outra pegada. Tornando até começa. Sabe o que a gente fazia quando era moleque? Pegava a motila, botava a coca, ia pros forrós. Puta, pode que a gente já fiz isso aí. Não pra ir pra forró, mais cara. Meu primo era campeão, Netão. Não sei se tá assistindo, é Netão e campeão de motila. E eu tenho outro primo também, que ele organizava as minas pro forró. A gente montava as festas. Falava, vamos montar as festas. Aí ele falou, não, eu trago as minas. Aí tipo, mano, juntou todo mundo comprou. Pera aí, Netão. Deixa eu mandar um abraço aqui agora que eu vi. Gordão! Um abraço pra família toda da minha nora aí, a Camila. Camila. Camila, aí eu vou ser vovô, né? A minha filha. É mesmo? É, o Toninho tornando você vovô. Quantos tem? Com 52. Caramba. É que a cor negra esconde. A cor negra esconde. Sou mais velho da mesa? Camila, beijo no coração. Eu tenho 53? Bia, Pabllo. Caralho. Meu filho, o Gordão, o Vitão, Camila, beijo pra todo mundo aí, tá, Netão? Galera, por gostar. Manda beijo aí. Beijo pra minha netinha, porque é minha netinha, né? É. A gente fazia as festas, tem um monte de dia que a gente fez uma festa, falou, mano, vamos organizar, que ela não deu dinheiro, comprou as melhores caras, as melhores bebidas. E aí meu primo, o Hugo, que era responsável de levar as mulheres, não levou as mulheres. E aí meu tio, que morava no quintal alemão e tal, desci lá pra ver. Falei, meu, como é que tá as minhas? Ele falou, não, as minhas não veem, mas as vó tá tudo aí fora. Só tinha as naftalinas lá fora. Vamos, vamos celebrar esse momento bom de vocês aí, graças a Deus, cara. O Neto é um cara que merece pra caramba, o Toninho, tô conhecendo hoje. É um cara gente fina e pela história do cara a gente vê que, porra, quanto tempo demora. Mas é isso, né, cara? Demora, mas às vezes rola, né, cara? Você sabe, o Vilela, que é melhor que demora. Claro. Porque quando ele vem fácil, vai fácil. Pra mim também era moleque que demorou também. Porque Deus, ele te projeta no quê? Ele falou assim, irmão, se eu pisar no buraco, você tem que colocar um prego no pé ali, vai ter que furar o pé, vai queimar ali, vai queimar a perna, vai... Até eu virar pra você e falar, agora, agora vai, vai. Neto viu também, a gente se ferrando nos shows aí. Que pariu. Quanto tempo demorou pra fazer um podcast e rolar aí? Foi no show com os caras de sete pessoas. Eu lembro do West Plaza que você falou, meu, eu tinha acabado de pintar a mesa, essa mesa que você mostrou a foto. Porra, é mesmo, cara? Vou começar a fazer um podcast. Olha que louco, olha que isso. Você viu do maior... E olha isso, olha que foda que você construiu aqui. Pendurei com o meu pai as paradas aqui desse cenário. Olha isso. Isso aqui na hora que eu entrei, eu já achei muito louco. Lá ali, eu lembro muito bem disso, cara. Sabe que isso aqui, né? Droga. Vamos lá? É muito legal. Como funciona? Toninho começa, que ele é o anfitrião dos bordões. Aí vai você ou vai... Vai assim, vai assim, tá. Vai você e eu. Quem hesitar, eu repetir. Não, não, vai daqui. Você e eu... Cara, eu vou hesitar só pra mim beber, vai. Não, vai, vai. Tu começa, vai. Eu começo, vai lá. Valendo, calabreso. Buceto. Ronaldo... Ai, caralho. Já tá bebendo, caralho. É rápido os caras, velho. Não valeu, vai, vai. Não valeu, vamos, vamos. Eu já bebi, valeu. Vai, vai, vai. Escolher a brincadeira certa. Peraí, peraí, peraí. É, agora vamos de boa, porque o cara... É, mas devagar. Respeita o vilé. Calma, eu tenho 53 anos. Vai, vai. Carábio saudito. Carne moída. Telefono. Sandálio. Yakuto. Marineiro. Chochanto. É, Bucamargo. Grande buceto. Alfaiato. Quando fica valendo, é ruim, cara. É por isso que eu não queria sem a... Depois dele, cara. Porque aí você não consegue pensar. Porque você vai bem suavemente, aí tome. Grande... Sabe o que é que fudeu o meu? O Sérgio Brasilei? Grande buceto. A gente já falou, ah, eu perdi. Bora. Vai, vai, vai. Luciano Rucco. Grande chucho. Ébo Camargo. Já foi, pode repetir. Já foi? Já. Calma. Ele falou... Você falou Ébo Camargo? Falei. É, me atrapalhei. Mete Marcia. Violo. Grande, Albu Ramalho. Dersi Gonçalvo. Messo. Messo, grande Messo. Aí, Xicreto. Mavingo. Maria Molo. Crefizo. Marisa Monto. Tom Cabalcanto. Grande. Achou que eu ia me ver, rapaz. Eu queria que eu ia me ver. Vai. Vamos lá. Tem tanta coisa, né, velho? Janjo. Demorou, bebe. Adidos. Non Stop. Non Stopo. Naico. Simono. Peguei no Plaga. Lene. Se o Mário podia ter falado. É. Se o Mário. Então vamos lá. Agora todo mundo bebendo aí, rapaz. Pô. Graças a Deus. Valeu. Muitos fogos. Tem raiva, Cariani, mas só pra... Tem raiva, tem raiva e queimando aí? Tem, porra. Não serve eu aqui. O que mais tem aí? Meu xoxo. O negócio desce queimando. Mas isso aqui queima gordura. Mas gostou, isso aqui é gostoso. Queima gordura? Queima gordura, cara. Não, isso é bom, né? Atenção, hein? O homem, agora sim. Você viu? Queimando gordura aí com isquinha, com panceta, com bacon. Não, gente. É mentira. Eu tô fitness. Hambúrguer ele comeu. Não quero aguentar, não. Mas hambúrguer ele comeu. Não, mas é um hambúrguer. É, mas é um hambúrguer vegano. Vegano. É um vegano. Comida vegana eu não gosto, cara. Também não, cara. O cara engana, né? Que é carne, mas não é carne. Eu não gosto. E aí, Heinico, como é que é? É. O que vai pôr na minha geladeira, na do Aloysio Chulapa, já tá lotado lá. Grande Aloysio. O Danuninho. O cara que ama a gente também. Eu, né? Ah, ele é muita gente. O Aloysio, o Amaralzinho. Ele já veio aqui? Já. Ai, gente, pô. O Amaral não veio ainda. Amaral? Não conseguiu trazer o Amaral? O Amaral quer cobrar a cachê. Ô, Amaral. Ô, Amaral. Manda mensagem pro Amaral aí. Você quer que ele venha? Quero, claro. É óbvio que eu quero o Amaral. Vamos ligar. Chama o Amaral. Amaral vem. Agora você chamou. Amarelo. Chama no vídeo. Ô, Amaral. Que médico. Porra, mas fudeu, Amaral. Ô, Lenis, pergunta. Amaral tem resenha demais. É. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Ver qual que tem. Sou fã dos dois desde o começo. Lá em 2013. É o Augusto Alves aqui. Em outubro de 2022, tive a oportunidade de fazer um marketing pro meu trampo com o Toninho e conhecê-lo pessoalmente. Humildade em pessoa. Os dois são merecedores. Obrigado, meu Deus. E todo sucesso. Abraço. Amaralzinho, que história que é essa aí? Cadê você aqui? Cadê você aqui, Amaral? Você pode colar, viu, pilantra? É. No podcast do Vilelo. Abre o olho. No podcast do Vilelo. Amaral tá jogando truque, tá com zap. Amaralo. Ô, Amarelo. Tá com zap? Tá, beleza? Beleza? Você tá aí com o meu irmãozinho Toninho Tornado? Aqui, ó. Tamo aqui com ele. Tá com o Toninho Tornado e eu quero que você venha aqui dar uma moral pra ele também. Mas não pede cachê, não. Tem cachê, não. Sem cachê não dá, não. Vai, toma no cu, Amaral. Não, não, pera aí. Vai, toma no cu, Amaral. Vai, toma no cu, Amaral. Pode marcar. Que dia que você quer que ele venha? Não, com cachê. Amizade é amizade. Então vai pra agora o IPT1, IPT1. Calma que ele paga o miojo. Aqui tem presente, filho. É, tem bebida. Rolex. Acabei de pegar o Rolex, pai. Tem prostituta aqui. Tem várias prostitutas aqui. Não, porque eu não sei o horário. Ele não sabe o horário. Não sabe o horário. Te amo, negão. Fica com Deus. Abraço. Beijo, beijo. Até mais. Vai botar a minha aí. Dá um envelope, vô. Tá bom. Amanhã eu tô em Sumaré, tá? Até amanhã. Vou pegar aquele envelope, ó. Beijo, tchau. Mas eu te amo também, tchau. Eu falo com ele. Fala com ele. Fala com ele que deve ter história também. Ah, tem história. Foi Correiro, né, pô. Tem uma história muito bonita, meu. Veio de baixo. Porra! A gente foi fazer um evento com Amaral, Vampeta e tal. E aí o Vampeta tava contando a história do Ronaldo, né? Que ele tava jogando na... Ele morava lá na Bahia e tal. Fenômeno. É, o Ronaldo Fenômeno. Aí ele foi contratado pra jogar na Holanda, né, negão? Pra Vampeta contando. Pô, pra Holanda e tal. Aí, pô, quando eu vi o salário, 8 mil dólares, cara. Na década de 90. 8 mil dólares. Muito dinheiro, cara. É 8 mil dólares. Pô, aí a minha mãe... Ah, mas porra, que legal, não sei o quê. Aí o Ronaldo... Chegaram junto e tal. Os dois eram brasileiros. O Ronaldo falou, pô, vamos... Ficar amigo aí, pô. Só que nós dois do Brasil aqui e tal. Aí eles começaram a dividir quarto, concentração e tal. Aí o Ronaldo sentiu a vontade. Pô, mano, quanto é que você ganha? A Vampeta bateu no peito, 8 mil dólares. E o Ronaldo só. Foi muito bom isso. E quanto você ganha? 110 mil dólares. Pô, Vampeta é gente boa demais. E aí, Cacau, beijo. Beijo, mãe. Fica com Deus aí. Estão todo mundo lá desconectado em casa. Olha só. Minha mãe, minha irmã. Tenho um irmão acamado, que é o meu irmão belo. Beijo lá. Beijo, beijo. Tamo todos juntos. Onde o irmão você tem? Eu tenho um irmão que é acamado desde 2010. Teve um ABC. Poxa. Não é traqueiro. É a pegadinha que ele mais dá risada é a que a trolagem que eu fiz com ele. Quais? Eu falei, mano, vamos gravar uma pegadinha e tal. E ele tinha feito uma rola nas minhas costas. Ele me deu lactopurga. Realmente mandou o tatuador fazer uma rola nas minhas costas. Aí eu falei, não, não tem problema não. Um dia após o outro. Aí fui gravar. Falei, mano, ganhei uma permuta aqui de um lanche. Aí eu dei pra ele comer se eu tinha colocado lactopurga. E aí eu fiz essa trolagem com ele. E aí o irmão dele assistia e dava risada. Pô. Que ele passou a pegadinha cagando. Ó, meu filho, acabou de mandar pra você. Você vai ler ao vivo o que ele tá escutando, ó. Tamo aqui assistindo o pessoal da Camila também. Tudo assim. Já avisa o Vilela que vamos passar esse uns cortes dele aí. Podemos usar uns cortes? Claro. Vilela acabou de te liberar pra pôr uns cortes lá no meu canal. Já coloca. Se der strike, foi o Vilela. Nunca. Tá liberado. Vilela, fala, Victor. Ô, Matheus e Pablo, tá liberado. Já sorta lá. Não sei, você tá vendo que o Toninho tá com preguiça de produzir conteúdo e quer roubar o conteúdo dos outros. Ah, caralho. Eu tô cansado. Inclusive, Igão, daqui a pouco eu quero o seu também. Aí. Que mais aí, Lenis? Ó, só pra mencionar aqui, o MPB Bossa, ele tinha falado da pegadinha do Pix, tá? Como vocês já falaram, né? Só pra citar aqui a pergunta dele aqui. Boa. E aqui foi. Foi. Mandar um beijo pra minha esposa Kátia e minha filhinha lá. Mas a Kátia não é aquela que você ia no show. Não, é outra. Aquela ruiva do show. Não, é aquela outra. Lu, né? Não, não. Ela aí, ela aí. Lu. Chamou de Lu. Lu, Lu. Lu, Lu. Lu, Lu. Quer me fuder, né, Vilano? Você quer me fuder. Tá quanto tempo casado? Cara, casado tem 10 anos só de alegria e diversão. Nossa, que... É muito bom casamento. Você aconselha o casamento? Muito. Você que está em casa, está triste, casa. Você vê que felicidade que é o casamento. E sexo, quantas vezes está comparecendo? Dá umas três, mais ou menos. Por mês. Casamento é muito bom. Eu já aconselho todo mundo casar. Pra você ser feliz e curtir a vida. Não é, Toninho? Muito. Muito. Já não olho, né? Desde 2015. Ah, Cláudio, é verdade. Desde 2015. Acabei de falar pro Vilela aqui. Beijo no coração. Obrigado por estar assistindo o programa. Tá? Gratidão, saúde, força, foco, fé pro nosso Jardim Peri, pra nossa Peda Branca. É nóis. Que é? Primeiro, irmão. Não, o ABC do meu irmão. Desde 2015. Desde 2015. E o ABC afeta o quê? A fala? É o dele... O dele afetou, né? Tem a fala, então tem o Cráquio e os movimentos. O movimento também, Zé? Mas de um lado só. Tá camado, mano. Mas ele tem noção, né, Miguel? Tem, tem. Eu vou lá, aperto a mão, segura e tal. Deve estar ouvindo a gente também. Mas tá lá. Tá lá, meu irmão. Tá quem tá lá na tela. Legal. E a mãe, Toninho, a senhora mais gente boa conhece. É, uma véia do caralho, né? Minha véia é Forgada Bagará. Ela fica ligando pro Neto, pra doar. Acho que o meu filho tem medo de rato. Eu tenho medo de rato, tá ligado? E ele tem medo... Você tem medo de quê? Não vou falar. Não, tem sim. Eu vou falar pra minha mãe. Mãe, depois eu vou falar. Você tem medo? Eu sou caustrofóbico, cara. É mesmo? Esse aqui, acho que é... Elevador. Elevador já te pega? Elevador ele pega. Ele tem claustrofobia. Não, eu fui gravar uma vez com ele. Eu vou aguentar pra minha mãe. E aí o Toninho quer gravar uma pegadinha, que o Toninho ia ficar no caixão. Só que ele tem medo de caixão. Meu Deus me livre, mano. Não. Eu tenho medo de os caras fecharem o bagulho, mano. Produção não presta, mano. Produção não presta. Eu deitar no caixão? Beleza. Mas você sabe que os caras são filhos da puta. Só que daí, mano, toda hora os malucos já queriam vir com a porra da tampa e passar e já falou, irmão... E ele todo maquiado. Só que eu todo maquiado de puta, esse filho da puta. Tinha um cara lá? Não, tinha um cara. Não, peraí. Tinha um cara? Essa é muito boa, né? O cara parecia um defunto, caralho. Porque o cara... Não, o Toninho aqui... Não, fala a verdade. Pode falar. Ele tava defunto, ele fez maquiagem, tá tudo, todo aí. Como é que é a pegadinha? Não, você ia ficar no caixão ali. Oi? É. Não, ia ficar no caixão. Aí, mano, mudou. Aí ele ficou mó triste. Aí ele... Precisa sair. Precisa sair. A pegadinha... A gente botava ele no caixão e botava ele na van. Fala, mano, vamos levar o caixão de van. Essa era a pegadinha. Aí ele tentando escapar. Aí, mano. Caralho, mano. É que eu não gosto de caixão. Não, Marta, é rapidão. Não vai fechar, não. É que eu não gosto. Aí eu olhei pro... Tinha um moleque que eu fazer apoio. Ele não ia ter falo nada, sabe? Ele ia só pegar o caixão e ia botar no coisa. O cara ia pro figurar o que você... Aí o Toninho olhou pro caixão. Figurão, figurão. Mas esse cara tem cara de defunto, meu. Bota aí. E o cara tinha mesmo. Tinha mesmo? Meio... Eu tinha umas olheiras. Falei, não precisa nem maquiar. Coloca uns algodões. Dois algodões. Aí teve um dia que nós estávamos gravando. E eu tava lá na TV. Os caras vão engessar meu braço. Se você engessar daqui pra cá, beleza. Mas se você engessar aquele que lá vai, eu não consegui fazer. Aí vai, beleza. Engessou. O cara começou a me dar um desespero porque eu comecei a suar. E esse filho da ponta de Deus falou o que é que foi que você tá suando? Falei, mano, me tira daqui. Puxa, arranca meu braço daqui, irmão. Tô ficando, mano, tô ficando em choque, né? Que juro por Deus. Ele ficou desesperado. Porque eu não consegui... Me conta, eu não sei o que é isso. Uma claustrofobia de gesso. É um ar de braço, sei lá. Falei, mano, pede pros caras tirarem essa porra, mano. Meu Deus do céu. Isso, olha, olha, olha. Tirou, aliviou. Aí eu consegui gravar como? Fiz até aqui, eu acho, né? Depois colocou sua faixa pra arremendar. Medo. E esse tem no elevador, mano. Não, ele entra em qualquer lugar. Fecha no elevador. No elevador, ele entra. Nós estamos no hotel. Às vezes, ele entra no elevador. Começa a pular. Entra num cano, num tubo. Não, numa tubulação. Baguação, eu pedi bombeiro. Eu podia entrar por dentro do túnel e fechar as portas. E aí, de boa. Não, vai mais dar um crauço do cara. Porta-malo, eu morro de medo. Sério? Porta-malo. Espaço confinado, chama. Mano, pode ser qualquer pessoa. Eu não deixo fechar. Falei, não, não. Eu não consigo confiar. Pode ser a pessoa mais pacata. Falei, não, deixa eu segurar aqui. Porque eu tenho um morro de medo. Se eu ficar fechado no morro de medo. Os caras colocaram na praça, colocaram o caixão. Daqui a pouco, os produtores, quando começam a fazer isso aqui, ó. Aí, daqui a pouco, eu já olhei. Eu falei, mano, os caras... É, porque daí um pegou a tampa no outro e já veio pra sair. Eu falei, pode tirar. Pode tirar que a cena nem começou ainda. O Carlão... Carlão. Carlão, câmera, uma filha da puta. Botaram a cobra. Falei, mano, se você mexer muito, a cobra te enforca. Aí botaram a cobra ali. É a piton. Aí eu fiquei assim, ó. Nós gravamos com a piton. O filho da puta colocou a cobra na minha bunda, mano. E eu não conseguia mexer. Eu tava fazendo assim na minha bunda, mano. Que desespero do cara. A gente tem que ver de verdade? Cobra, cobra, cobra pra gravar, né? Mas não tem veneno, não. Ah, mas mesmo assim, cara... Ela começa a enrolar. Eu já trampo de boa, né? É mesmo? Cobra de boa. Cobra esses bagulhos de boa. Aranha. Teve um dia que eu escapei de uma gravação também, que tipo, o maluco, a produção falou assim, ó, você vai estar com um rato e tal. Eu falei, mano... Rato de verdade? Rato é... Não, é um rato de laboratório, mas ele era muito grandão. E eu já tenho medo de rato. Eu gravei, mesmo sendo no laboratório. Quem gravou foi ele, porque o que eu fiz? Meti um louco. Compromisso... Ah, vou ver se o Neto pode gravar. Aí o Neto... E rato de boa? Não, o rato era muito grande. Que cor? Um rabo branco. Um rabo bem grande. Não, cisão, que é o de laboratório. Um rabão bem grosso. Aí ele ficava... Eu escapei, eu escapei. Nossa, que desespero, cara. Ô, Cláudio, depois já vai vendo aí, tá? Com a manhã aí pra fritar ele. Agora, pra não stop, agora. Vamos fritar o Neto pra diretoria aqui. Nossa diretora tá aqui já, nossa produtora. Já vai anotando. Já sabia anotar aqui que ele tem medo. Já vai anotando. É, eu tinha morro de medo. Esse bagulho tem medo. De altura nenhum dos dois tem? De altura Toninho tem. Não, eu fui bombeiro, caralho. Então. É uma vez... Uma vez... A escada mais gira. Nada. Eu tava trampando, eu trampava de bombeiro lá na Anhangabaú, né? Não vou dar o nome do prédio, não, mano. Dá, pô. Não dá nada, não. Não tava falando na Anhangabaú, eu era bombeiro lá. E o prédio tem 36 andares. Um domingo, sem fazer porra nenhuma, bombeiro com a cabeça vazia, vamos achar alguma coisa. E o outro bombeiro ficava desafiando, não sei o quê. Você não tem a moral de dar um rolê? Conversa de louco, né, mano? Dois bombeiros se testando. Sete se testando, velho. Tem a moral de dar um rolê no bagulho? Eu falei, que bagulho, mano? Lá no balancinho. Falei, ah, mano. Para limpar os vidas, aquela máquina. Porra, um domingo, tipo, duas horas da tarde. O maluco começou a me desafiar. Eu falei assim, irmão, acorda pro mundo, mano. Nós é, pá. Que é bomba. Que é bomba, caralho. Que é guerreiro. Mas você é cuzão, caralho. Você não quer vir pra... Irmão, vamos ligar essa porra aí. Aí, ó, puma, entramos no bagulho. Começou o vento. Vamos lá, vem. Chegamos ali no bagulho, começamos a descer, filho. O meu que me desafiou, tava no chão já. E o pedalinho, sentado no vento. Bagulho fazendo assim na liga. Meu Deus, velho. O Fred tava aqui, bagulho fazendo... E eu metendo o louco que eu tava de pano, né? Que o outro, o que me desafiou já tava sentado assim, travado. Posição fetal. Amarelo. Eu falei, aí, Joe. Ai, caralho. Ia pra frente, ia pra lá. Imagina esses dois idiotas morrendo. É. Meu Deus do céu. Loucura. Uma coisa de doido. Bombeiro com a cabeça vazia. Mas vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso, você acha? Ou vai ficando mais caralho? Não, não. Eu acho que eu comecei a jogar bola ficando velho. Por quê? Comecei agora a jogar bola. Acho que novo, do jeito de tá jogando, não, você não fica. Acho que parece que você fica velho e você quer ser um molecão. Eu sou um moleque. Beijinho e esse dois. Esse cara aqui é 24 horas. Não, ele é tentado e você também. Porque esse cara, ele não para. Te juro por Deus, cara. Ele não para. Nós estamos no elevador. Daqui a pouco ele, ó. Ele tem essa mania aqui, ó. Estamos dentro da elevadora. Sabe? Aqui. Vem em cima, é. Vem em cima. Ô, caralho. Porra, ele tem. Tem até uns vídeos aqui, o cara guardado, que é muito bom. Ele tá aqui do nada. Ele começa. Mano, não para, mano. Parece que tem uma pulga nele, mano. Aí ele se coça e começa. Eu tô indo a um peso elevado uma vez, lembra? Porra, viado. Esse último pedido que eu dei agora. Carra porra da mulher entrou, não. A mulher entrou agora. Tomara que não entre ninguém. Entrou uma senhora. Você acredita? Parece que é coisa mandada, velho. O Pedro atrai, né? Eu falei, eu vou ficar quieto. Não, mas o Pedro... Olha o filho da puta. Você tem que parar de comer essa feijoada. A velha achou que fui eu. É, lógico. Mano, do nada. Valeu assim, Neto. Vou dar um peidinho, só nós dois descendo. Puta, peidei. Puta, parou no andado de baixo. Só que não sabe. As velhinhas do cabelo roxo entrou. Eu falei, meu... Onde que é o bingo? 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 Não, é frangassado hoje com paropa. O moleque cai dura. Pô, gente. Pô, obrigado demais pelo papo aí, cara. Obrigado. Vocês não estão livres, né? Porque ainda tem as suas perguntas finais, mas agradecer a equipe... É, tem pergunta final. Tem perguntas finais. E aí, minha produtora, eu respondo ou não? Você escolhe. Vilela, deixa eu divulgar o show. Pode ser? Vai lá, manda a bala. Ó, dia 3 de dezembro estaremos em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II. Tá os últimos ingressos. Vilela, cabe mil e cinquenta pessoas. Estamos nos últimos ingressos. Então vai já agora lá. Os últimos. Linhares, Solarium, cerimonial, dia 8. Falou, Luiz Ussun. Tá falando bem. Dia 9, vitória. Leuviro do Rio Preto. No Grande Hall. São José do Rio Preto, no Teatro Paulo Moura, dia 10. Curitiba já tá na segunda sessão, no Curitiba Comedy, dia 14. E no Teatro Caritas, dia 15 também, tá quase esgotando. Graças a Deus. Obrigado. E se você tá vendo fora, não tá vendo ao vivo, tá vendo depois, a agenda tá lá no... Arroba o, né? Tomaz, arroba o Toninho Tornado no Instagram. Sempre atualizam lá. Meu genro aqui, eu e o Pablo, que tava lá no Morumbi ontem, e a gente tá com um novo quadro no canal do Delício, que é o canal Realizando Sonhos. Ontem eu levei um cara pra conhecer, o Leandro Guerreiro, que é um São Paulino roxo. O cara foi até dentro do vestiário. Nem todos os sonhos a gente consegue realizar. Você quiser um acaso, né? Mas vocês vão mandar lá no nosso e-mail da produção do canal do Delício lá, e aí a produção vai ver lá qual que é o seu sonho, qual que é a parada, pra gente ver se a gente chega até você. Então, ontem foi um dia top de linha. Eu, meu genro, criamos esse quadro. Justamente ele, umas 4h45 da manhã, trocando ideia, criamos esse quadro. Realizando um sonho, tá? Então, um beijo no coração. E você que quer realizar seu sonho, entra lá na produção. Depois a gente vai fazer o vídeo lá com o e-mail. Tamo junto! É nóis! Fechou. Ficou perguntando de Cuiabá. Quando tiver Cuiabá, vai estar lá na agência. Vai estar lá na agência. Seguinte. A gente falou aqui da carreira de vocês, a história de vida de vocês. Muito bacana mesmo. Não conhecia nem do Neto, não conhecia direito a parada que a gente encontra no camarim. Fala falando de piada e outras coisas. Só zoando o boleiro no camarim, no conversa da vida. Exatamente. Só zoava o boleiro, que não tem nada melhor que zoar o boleiro. Aliás, pelo amor de Deus, coloque ele numa pegadinha algum dia. Sim, sei lá. Cinco ou seis. A primeira pergunta eu queria saber da história de vida de vocês ou da carreira. Qual foi o momento mais difícil para vocês? O meu momento mais difícil foi depois da pandemia. Eu estava trabalhando numa lotérica e eu tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Teve algum gatilho ou foi... Cara, eu preciso... A minha válvula de escape é a comédia. Então eu parei de fazer e eu fiquei mal. E aí o Toninho me ajudou muito. Então eu sou muito grato esse filho da puta aqui. Porque me ajudou muito na vida. E em todos os aspectos de financeiro, de oportunidade... Ah, dá o cu pra ele, cara. É, eu não quero. Já tenho oferecido duas vezes. Ah, eu tô cansado. Ah, mano. Mesmo corte de cabelo eu nunca quero. Outro dia eu pedi pra ele, coloca esse cu punk. Não, ele não põe. Ele põe nas bolinhas. Então eu fiquei bem mal da cabeça mesmo. Final de 2019 e comecinho de 2020. Fiquei mal, assim, chorar tomando banho. Tô ligado. Passei por isso faz alguns meses também. É, imagina. É complicado. A cabeça não... Mas quem ensinou ele chorar no banheiro? Porque o Charles Chaplin... Por quê? Esconde as lágrimas. Exato. E a chuva também. Esconde as lágrimas. Chora porque na hora que você sai do banheiro... Seu olho vermelho. Fumei maconha. É, sabonete. Fumei uma maconha no banheiro. Sabonete. Seda. Então foi isso. Foi um momento bem complicado. E você, Toninho? As barreiras. Que a gente pegou na... Foi pegando as dificuldades pra chegar até onde cheguei. Então lá tem as barreiras que o Chico Arniz falou. E aí hoje tá de boa. Mas meu problema foi isso daí. Minha hoje até agradece as barreiras porque foi nada que... É, o que constrói, mas o não constrói muito mais, né, mano? Já dizia. Pulamos essas barreiras. Os velhos poetas. Pulamos não. Atravessamos elas, né? Arrebeitou as barreiras. Arrebeitamos as barreiras, é. E a segunda pergunta é o seguinte. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas a gente vai morrer um dia, né? Espero que demore muito tempo. Mas esse programa vai ficar um tempinho mais do que nós aqui na Terra. Então pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, 243 anos do futuro, manda um recado pra eles quais seriam suas últimas palavras. O epitáfio. Quem que vai primeiro? Pra você, Toninho. Eu vou primeiro e eu digo assim que é o seguinte. Quando você planta pra colher, existe uma semente chamada humildade. Então ela vai tá plantada, você vai ralar pra caramba lá. Pô, mas não achei ainda. Só tô colhendo flor, tô colhendo. Pô, você tá colhendo flor, você tá colhendo coisa boa. Puta, mas eu comecei a colher pedra aqui no meio que eu não plantei. Mas lá no final vai tá o quê? A semente da humildade. Na hora que você pegar essa semente, seu nome aí vai tá, ó, lindão aí. Porque tu partiu, mas nunca vão deixar de lembrar de você. Seja humilde. E você que tá assistindo esse vídeo em 3000 e não sei quanto tempo pra frente, colocar pilha na geladeira não adianta porra nenhuma. Puta, você fez isso também? Eu acreditava nessa parada. Já coloquei pilha dura, é, é, super bonde, não adianta nada. Não adianta, cara. Eu já queimei elas com bombril. Colocava uma em cima da outra e ficava assim. Não, bombril eu colocava no fogo e fazia... É. Era muito foda. Bombril. O pessoal tá falando aqui que eu fiquei sem graça depois da pegadinha da política. Os caras não sabem que a gente combinou antes. A gente combinou antes. Era pra escalar, deixar mais tempo. Era pra deixar mais tempo. Se ele voltar a brigar com o Vilano, ele deu aquela regada. É, mas funcionou. No corte vai funcionar isso daí. No corte foi legal. E seguinte, a terceira e última pergunta é se vocês têm dúvida na vida. Imagino que vocês já tiveram mais, mas a gente vai ficando mais velho também, vai fazendo umas perguntas novas. Qual a pergunta que vocês estão se fazendo hoje? Eu me pergunto... Será que existe a vida após-morte, mano? Que eu queria fazer o humor lá também, né? Na eternidade. Na eternidade, porque eu não sei. Imagina. Não sei o que acontece lá do outro lado, mas é o ciclo vital da vida. Nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Tem criança que nem chega e nem passa pelo ciclo vital. Não queria... Ninguém respondeu até hoje, né? Então, eu não sei. A minha fica assim. Será que existe? Se existir... Quem chegar primeiro volta pra avisar ou não? Você me dá um toque? Não, não vem aparecer também não. Vai tomar no toque. Eu tenho medo. Eu tenho medo no grau, Vilala. Se eu tô de noite e escuto um barulho, eu torço pra ser bandido. Tomara que seja um roubo. Eu tenho medo do caralho. Que não seja um fantasma. Eu morro de medo, velho. Eu morro de medo dessas paradas. Eu vou em velório e fico uns três meses assombrado, cara. Cara, é uma impressão muito ruim naquela pessoa lá. É, cara. Pode ser que eu... Não vai te fazer mal, não vai te fazer mal, irmão. Eu não consigo. Eu falo. Tudo bem. Mas não faz mal. Esse cara tinha acabado de perder o pai. E... A gente chora junto, a gente sofre junto. Ninguém sabe disso aí. Mas lógico, a gente também é humano. Não, eu sofro com ele, eu choro com ele. E todos os BO eu divido com ele. E o Nerati, quem trabalha com humano, eu choro com ele. Não, não. A gente sofre, mas é um falando com o outro. Fala, porra, caralho, que merda, hein, mano. Vamos chorar, então. Então, esse cara tinha acabado de enterrar o pai dele. Passou uma semana mais ou menos e foi deitar no caixão. Eu falei, deixa que eu faça a cena. Ele falou, não, eu quero fazer. Não, eu faço. Não, eu quero fazer. Tinha acabado de enterrar o pai dele. E nós gravamos. Pra quê? Pra entrar dentro da casa de vocês e levar alegria. O trabalho tem que ser feito. Eu, quando meu pai faleceu em fevereiro e em agosto, foi dia dos pais, em agosto, né? É. E aí, meu irmão... Tocou um susto mesmo no cemitério. Vamos visitar o túmulo. Falei, bora. Que hora que você vai estar lá? Dez horas. Meu irmão mais velho foi... A gente combinou. Falei, vou de carro direto. Você vai tirar direto e tal. Só que eu cheguei antes. Eu cheguei procurando o túmulo do meu pai. Não lembrava qual que é o túmulo e tal. E meu irmão chegou depois. Meu irmão me viu procurando. E eu pensando comigo. Pô, pai, queria ter a oportunidade de te ver mais uma vez, cara. Queria ter a oportunidade de conversar com você mais uma vez. Porque ficou conversa pra trás e tal. E meu irmão falou assim. Neto, com a voz em meu... Tipo, medo do caralho. Fica desejando, mas, cara, dá medo, né, essas paradas. Eu tenho medo do caralho. Eu sou muito bunda mole, cara. Sou muito. Muito. Eu também, cara. Muito. Que isso. Fica a dica. Eu assisti o filme. Não, eu assisti o documentário ontem. Eu assisti ainda. Tem... Pra ver a gente tá... A correria tá... Porque a nossa geração, né, cara? Mas você viu o filme já? Não vi, eu atrapalho nem. Eu vi só o documentário. Já assisti o documentário dele. É muito bom também. Eu assisti ontem. Tá onde? Tá no Gato Nerd que eu tenho. Ah, vou atrás. Vou atrás. Vou atrás. Você respondeu a pergunta? Respondi. Respondeu? Respondeu. Ah, não, não. A pergunta. Não respondeu, não. Pergunta. Qual era a pergunta? Qual é a pergunta? Eu não lembro. A última pergunta. Se você tem alguma pergunta que você faz, algum questionamento que você tem feito. Não, não. Foi a pergunta que eu fiz, que eu respondi, que eu falei. A vida após-morte. E você não respondeu. Eu não tenho pergunta, cara. Não, não. Ele perguntou. Eu sei que tem que responder. Então, mas eu não lembro. Eu não sei. Faz a pergunta. Você tem alguma pergunta? Alguma dúvida na sua vida? Ainda? Cara. Qual é o bagulho que ficou em dúvida na sua vida? Até ela é duas cervejas, caralho. Tinha passado. Você percebeu o que tinha passado, né? Eu gosto de voltar, porque você sempre me importa. Cara, pior que eu não tenho pergunta. Pior que não. Eu não tenho. Eu acho que a minha ficou essa, né? Porque, pô, será que é... Não sei como tal da nossa vida, né, vida? E nós dois, nós temos... Já pensou? Sai fora. Mas vocês não têm hater, né, cara? Todo mundo gosta do trabalho de vocês. Não, a gente se ama, eu e esse cara. Não, não. Eu tô falando de gente que... Não, até tem. Mas o quê? Fala o quê? Não, tem galera que deseja a morte, tá? Sério? Vocês brincam com isso, tá? Agora, o Dorival não tem hater. Por incrível, parece. O Dorival não tem. Mas, assim, a cara limpa, eu tenho hater. De pegadinha de moda. E pra vocês, de boa? Cara, eu sou da tese... Vou dar valor pra quem me dá valor. Pra quem me xinga, eu cagueando. Faz uma pegadinha de deficiente visual. Tem deficiente visual que vai no nosso show e fala, tô amando, né? Só que tem 200 mil e um que tá falando assim, vocês acham bonito ficar brincando? Não consegue mergulhar, não sei o quê. Então, tem mesmo. Você for dar atenção... Né? Às vezes eu ligo pro neto. Esse puto falou de mim aqui, né? Isso. Dá atenção pra ele. Eu não dou atenção. Não dá, não, mano. O cara quer fazer, o cara quer se crescer. O cara quer... Vamos ver se ele vai ficar puto, vamos ver qual é que é. A vida dele tá boa e ele quer transformar a vida. Ele quer transformar a sua. É, na mesma coisa. Na mesma coisa. Eu não dou atenção. Eu, tipo, eu já cheguei a dar atenção. Tipo, pô, mano. Eu comecei a pensar, falei, mano, tem 100 comentários no meu canal aqui. Antes eu respondia. Agora eu não consigo, mas tem bastante, graças a Deus. Mas eu falei, mano, tem 100 comentários. 90 comentários me falando bem. Eu não dei atenção pros 90, vou dar atenção pra dois. É, e é o que é o erro a gente fazer isso. Eu cago e ando. É, mano. Comigo não vai funcionar. Não vai funcionar, porque eu cago e ando mesmo. Mano, se você quer falar mal de mim, fala. Tô cagando e andando. Eu tô. Não pago os boletos. Agora eu tô assim. Tô cagando e andando pra quem não vale a minha atenção. Pra quem vale, eu troco ideia, converso. Eu sou muito ruim de Instagram. Eu sou muito ruim. Eu tenho esse defeito de ver, de demorar pra ver direct, essas coisas assim e tal. Mas quando eu vejo, eu converso e tal, dou atenção. Se eu vejo que tá falando mal, eu só visualizo e não respondo. Tô nessa tese aí. Mas é isso mesmo. Pô, obrigado demais, dupla. Vocês são poda. Gostei demais pelo papo. Obrigado pelo convite. Com certeza a gente vai se encontrar mais aí. Eu quero voltar aqui pra divulgar a série, hein, mano. Da hora. Fechou. Se Deus quiser, peraí. Vamos fazer? Bora. Aí traz já um trailerzinho, umas coisas. Aí você mandou, buceto. Mas me manda antes. Quero ir vendo as etapas aí. Fechou. Vamos, Cracolândia. Você tá mais louco, viado. O meu agulho vai ser louco. Não, vou voltar. Vou voltar. Pegar um sábado por mês. É que eu não tô escrevendo coisa, né? Ah, mas você tem texto. Eu quero voltar. Quero voltar. Inclusive até o irmão dele tá aqui. Você nem viu. Olha lá atrás. Cadê? Cadê, filho da... Ali? Ah, o Cid, o Coringa. É, o Coringa brasileiro. Meu irmão faz o Coringa. Meu irmão faz o Coringa. É o Coringa ali, ó. É? Meu irmão faz o Coringa. Depois eu te mostro. É o Coringa brasileiro. Traz ele aí, porra. Quem que é? Tá em São Paulo? Acho que tá. Traz ele. Ele é perfeito, o Coringa, mas o cabelo... É o Coringa mesmo. É? Parece muito. Caralho. Parece bastante. Aí o Tony viu o Coringa ali e lembrou do meu irmão. Falei, é. De referência de humor... Ele corre bastante, né? De referência... A gente falou de Trapalhão, mas quem mais é de referência? Eu sou o Jim Carrey, eu gosto muito de expressão corporal. Ah, esse cara é o Máscara, né? Eu sou o Mussum, cara. É? Minha inspiração é o Mussum, o Zacarias, o Cico Alísio. Eu não sei da história do Mussum, por isso que eu quero ver o documentário. Ah, você vai curtir, hein, mano? Eu tenho um livro. Porque ele era do samba, né? Você sabia que quem trouxe o Banjo pro samba foi o Mussum? Foi o Mussum. É mesmo? O Mussum trouxe tudo. O Reco Reco, Banjo, Cavalo... O Banjo não existia. Ele tinha o lance do humor no trampo dele de música? O Mussum era da aeronáutica. É? Sebastião, filho. Não vou contar, né, mano? Claro, claro. Eu tenho o livro, tenho tudo, tenho as histórias da Macumba, ele pegando galinha, amarrando na beira do cemitério pra depois voltar do samba e achar a galinha. Já não tava mais. Tem muita história. Tem muita coisa boa. É top. É? Mussum era monstro. Mussum é minha inspiração. Chico Alísio. Paulinho Gogó, beijo no seu coração. Outro cara que me deu muito conselho, tá? Paulinho Gogó, humano, né? Humano e humilde. Gogó ligou de vídeo pra ele pra dar conselho. Fala em casa. Me deu conselho. Quanto tempo? Rino, antes de aparecer do Norte. Uma hora. Quase um minuto. Pô, seria maravilhoso. O Paulinho tá fazendo muito o filme. É, vai fazer uma participação. Mais uma participaçãozinha. Mais uma participaçãozinha. O Vilela também. Tá voando. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Tá mesmo? Claro. Nossa. Vamos ver. Não stop aí. Nossa diretora. Nossa produtora tá ali, ó. Tipo, mano, não vai acabar não. Já vai. Coitado, ela tá aqui. Nada, ela tá de boa. Ainda tem mais dois eventos ainda. Hoje? Nós estamos indo pra Lisboa. Nós estamos indo pra Lisboa. Agora, eu e ele. Tá zoando. Por isso que ela tá... Sim. Nós não tá falando dos gádios? É. Lisboa, padaria. Aqui, a rua Lisboa, porra. Vou lá com vocês. A padaria Lisboa. Ô, Lenny, é contigo aí, Lenny. É isso aí. Se inscreva no canal, torne-se membro, dê like nesse vídeo, né? E ative o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam. Lembrar dos nossos queridos patrocinadores. Patrocinadores, olha aqui. Clica pra cá, vamos tirar a calabresa daqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, Flex 3, né? Exato. Olha que sensitivo. Olha o conjuntinho aqui pra você. Pra você ficar bonitão, Delício. Bonitão aí. Link na descrição, não tem o QR Code aí, né? QR Code na tela. Olha aqui, ó. Olha aqui, a Insider, quem deixou a camisa com vocês, também tem uma promoção legal de até 40%. Exato. Não é? E a Digio, o Digio que tá sempre aqui com a gente, olha aqui, ó. Isso aí. Olha aqui, pá. Digio One. Abaixa, baixa o aplicativo aí do Digio e baixe o aplicativo e torna esse membro, não. Isso aí já, membro aqui. Ó a meinha. Eu tava sem meia. Digio One, você escolhe se é débito ou crédito, aquelas vantagens todas, né? Exato. Exatamente. Sem burocracia. Sem burocracia. Isso que é mais importante. E aí a gente mistura os três. Deu uma... Deu uma travada nele? Eu acho que é... Bologracia. Bologracia. Falou o burocrata. Eu tenho o Digio, é bom demais. É bom. Olha aqui o cartãozinho. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Beijo no cotovelo. Tchau. E agora com o Enes, se ele prestou atenção, ele vai falar o que você deve escrever nos comentários para provar que chegou até o final. Segue o fenômeno, pô. Segue o fenômeno. Segue o fenômeno. Segue o Instagram do pai aí, arroba Toninho Tornado aí também, tá bom? Tamo junto. Se inscreva no canal do Delício e segue o nosso Arábio Saudito. O Arábio Saudito. Meu Arábio. Arábio da África. Valeu, gente. Até mais. Fui. Agora pode beber.